Fala aí, pessoal! Começando mais um podcast sem freio e hoje vamos falar de bruxaria. Tô trazendo aqui o Tyrfung, Holly Dragon, tudo bom? Salve, Dismitri! Tudo bem com você? Tudo bem, pessoal? Beleza! Hoje o assunto vai pegar fogo, vai ser bem legal. A gente vai falar da bruxaria no contexto histórico, vai falar de rituais, preconceito, ética. Vai falar também da bruxaria urbana, a bruxaria atual, da Wicca. E o papo vai longe aqui, vai ser bem legal, vai ser bem bacana. E tenho certeza que o pessoal vai gostar. É isso aí? Tá perfeito, né? Mais uma vez agradeço aqui o convite. Segunda vez que estamos por aqui, por essas terras. E muito bacana. Falar um pouquinho sobre isso, né? Acabamos de passar pelo Halloween. No Halloween sempre tem todas as coisas mais absurdas do mundo sobre esse assunto. E poder falar um pouco, que é legal, porque esclarece, diminui preconceito, desmistifica coisas absurdas e assim por diante. Então, bora lá, né? Aceitar. É, exatamente. A ideia é essa mesmo, de desmistificar mesmo, né? Conversar com o Tyrfung, que é um bruxo, inclusive, né? Pra quem não sabe. Então, assim, de verdade, inclusive... Eu contei pros meus filhos que eu ia fazer o podcast com você. Meus filhos ficaram maravilhados, né? Pede pra ele fazer mágica aqui no programa. Deixa eu tirar aqui um coelho da cartola. Tô sem cartola hoje. Pede pra ele mostrar a varinha mágica, meus filhos pediram. Olha a justificação da cartola. Isso eu posso mostrar. A varinha mágica tem, caldeirão tem, essas parafernálias todas têm. Olha aí! Tem significados, tem motivos pra eles existirem. É lógico, quando você fala da mídia, você fala das séries, dos filmes, dos livros, né? Isso acaba sendo potencializado de uma maneira que, pô, adoraria pegar a varinha mágica, fazer um cruciatus ali e botar a faixa pra fritar, né? Mas não roda. Ó, vou anotar então isso aqui, porque se você puder mostrar também do programa, vai ser legal, vai ser bacana. Bom, deixa eu só fazer a abertura e depois a gente solta o nosso papo sem freio, tá? Beleza! Vamos lá! Pessoal que tá começando agora, já aproveita, dá o like no começo do programa. Se ainda não é inscrito, se inscreve, clica no sininho de notificação pro YouTube entender que vocês gostam do conteúdo que a gente traz aqui e continuar te recomendando e continuar recomendo e recomendar pessoas com perfil semelhante aos seus, né? Esse programa tá sempre disponível, a estreia dele é feita sempre às quintas-feiras no youtube.com.br, Dimitri Cosma, e no dia seguinte ele tá disponível nas plataformas de áudio. Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Todas as plataformas de áudio ele tá disponível, inclusive no Spotify ele também tá disponível em vídeo, tá? Se você quiser conhecer meus outros trabalhos, além desse podcast, filmes, games, artes, você vai encontrar tudo organizado lá no dimitricosma.com. Então, vai lá e você vai encontrar todos os links, tá tudo certinho lá organizado, tá? E o último recado, mais importante aqui, se você gosta do conteúdo que a gente faz, quer que a gente continue produzindo e continue sendo independente, trazendo assuntos aqui que a gente quer conversar, que a gente gosta de trazer, acima de tudo, essa é a nossa ideia sempre, né? Coisas que a gente acha interessante que vocês assistam. Então, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Além de você ajudar, que é o mais importante, você vai receber muito, muito conteúdo mesmo, exclusivo pros membros. Inclusive, agora tem um monte de conteúdo do nosso game Surrealidade, o material de make-off já tá no ar agora. Muito material de make-off do Surrealidade tá no ar. Já acho que temos agora mais de quatro horas de conteúdo da época. Pra quem gosta do nosso jogo de 1999, tá tudo no ar lá. Temos mais de quatro horas e vamos ter mais, hein? Tem mais pela frente. Então, considera essa possibilidade que é muito bacana, é muito bacana. Isso daí, além da gente encontrar uma forma de disponibilizar isso pra vocês, se a gente deixar aberto no YouTube, o YouTube penaliza a gente, né? Você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Então, clica em seja membro e ajuda a gente aí. É isso. Jabá. Momento Jabá. Vamos aproveitar. Tirfang, faz o jabá também do seu livro que você tá lançando. Vamos já fazer no começo da nossa conversa aqui, que eu acho que vale a pena. Bom, bom. Primeiro, novamente, né? É um prazer estar aqui. Agradecer todo mundo que tá acompanhando, que vai acompanhar, que assistirá ao vivo, que assistirá gravado, que assistirá depois, né? Curte, compartilha. Isso é muito importante, né? Pra gente poder levar adiante os trabalhos que são feitos, né? Porque não basta ficar aqui abrindo informação, mas a gente tem que divulgar essas informações, isso é importante. Eu sou o Tirfang e o Holy Dragon. Esse é o livro que eu estou lançando, Bruxaria Urbana. Mostra mais no meio, assim. Mostra mais no meio da tela. Aí. Bruxaria Urbana. Pela Editora Alfabeto. Tá disponível na Amazon, tá disponível lá no site da editora. Vai ser muito bacana ter vocês adquirindo o livro, né? Entrando no meu perfil do Instagram, mandando perguntas, querendo conversar, querendo esclarecer alguma coisa. Isso é muito legal. E a bruxaria urbana é o tema do livro, né? Você trazer pro ambiente urbano aquela ideia de bruxaria natural, né? A gente lembrar que a bruxaria, ela segue sendo natural, mesmo acontecendo dentro da cidade, né? Não tô querendo ensinar o padre a rezar a missa, usando essa analogia bem divertida nesse momento, né? Mas buscar uma nova visão pra essas práticas religiosas. Deixa o endereço também, pro pessoal que tá só ouvindo, também facilita o endereço, pro pessoal poder encontrar seu livro. www.editoralfabeto.com.br Lá no menu você vai encontrar o... Ah, meu Deus! O Atalho, o ICA, né? Mas tá no lançamento, tá na promoção, 20% de desconto. Se comprar no Pix, tem mais desconto ainda. Então é isso. Bacana. Eu vou deixar também aqui na descrição, também, pro pessoal encontrar. E se você digitar também livro bruxaria urbana, você encontra fácil também no Google, né? Encontra, encontra. Acredito que, né? Por enquanto, só temos esse aqui no Brasil editado e somente esse falando especificamente desse tema. Então vai ser super tranquilo pra quem se interessar e quiser adquirir. Muito bom. E a gente vai falar mais do livro aqui também, no decorrer da conversa também. Bom, vamos lá. Então vamos começar com o nosso papo, assim. Primeiramente, vamos situar o pessoal sobre você, assim, né? Como você começou pelo interesse pela bruxaria? Como funciona isso? Aí deixa eu também situar uma coisa também. Eu não entendo nada. Então vai ser interessante, porque eu não entendo absolutamente nada do assunto. Então vai ser mais interessante, porque eu vou fazer o papel da orelha aqui do pessoal que tá assistindo também. Então vai ser legal. Não, nenhuma pergunta, ela é ruim. Ainda mais, como você não conhece o assunto, e muita gente que tá assistindo também não conhece, é bacana poder falar, né? Bacana. Primeira coisa, porque eu preciso falar, pra deixar claro aqui, é que a Wicca, a bruxaria moderna, ela é uma religião que busca adeptos. Então a gente não vai bater na corta da sua casa às sete horas da manhã, tentando levar a palavra de Odin. Não vai rolar. Já gostei, já gostei. Invariavelmente as pessoas acabam procurando saber mais, se encantam, buscam participar de celebrações, e aí acaba seguindo a prática religiosa. E vou lá, né? Como você me perguntou, Edmitri, como eu cheguei aqui. Bom, eu sempre fui muito curioso, sempre estudei muito história, mitologia, eu sou formado em história e sociologia, né? Então, assim, lá na década de 1990, tava ali fazendo minha faculdade de direito, mas eu nunca abandonei essas pesquisas a respeito desse tema, até que depois fui fazer história. Mas, de qualquer maneira, eu sempre me questionei uma coisa desde a época da escola. Pô, a gente aprende mitologia em história, né? Os deuses gregos, às vezes, fala-se dos deuses egípcios, e tal, mas e aí, o que aconteceu com essa galera? O cristianismo chegou, tomou conta, e tudo simplesmente desapareceu? Aí você para, pensa, olha, pô, na Índia, são mais de 100 deuses cultuados, até agora, continuamente. No continente africano, nas diversas nações e etnias, a quantidade de divindades é muito grande. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, e monoteístas são 4 bilhões. Mas, fazendo essa conta, ela não fecha, né? Então, assim, alguma coisa está acontecendo que eu não estou sabendo. Então, comecei a procurar, né? Aquelas finadas bate-papos da UOL, né? Aquelas coisas que denunciam a idade de quem está falando, né? Você entra lá para conversar, manda e-mail, entra no chat, usa o ICQ, né? E, de repente, eu descobri que tinha mais pessoas que se interessavam pelo assunto, e que esses deuses, o culto desses deuses, não tinha simplesmente desaparecido. Quer dizer, ficou-se um tempo, em vários lugares do mundo, sim, que essas divindades fossem cultuadas, mas a galera estava voltando a cultuar esses deuses, a buscar práticas semelhantes às práticas feitas pelos povos da antiguidade, e até mesmo adaptando, né? Essas religiosidades que não deixaram de ser celebradas para um novo contexto. E foi assim que eu conheci a bruxaria, né? Até descobri, né? Nossa, bruxaria, bruxaria é isso, né? Não, atualmente, bruxaria é assim que se pratica, né? Então, foi dessa maneira, foi pela curiosidade. E aí, fiz um contato com a editora, a finada editora Gaia, né? Que não publica mais livros aqui no Brasil. Era a única editora a ter essa temática, né? Sendo publicada. E aí, conheci um dos autores, né? Que são um dos autores mais famosos aqui do Brasil, Claudinei Prieto, né? Que tem os primeiros livros sobre o ICA mesmo, feitos no Brasil. E aí, fui para um ritual público, uma celebração de Ostara, que seria correspondente aí à Páscoa, né? No Parque do Ibirapuera. Era uma celebração que tinha mais de 100 pessoas. O pessoal me recebeu, eu fiquei lá, olha, festa estranha com gente esquisita. Mas eu adorei aquilo e, desde então, sigo nessa prática religiosa. Legal. Vamos, então, agora, vamos voltar um pouco na história. Você é historiador? Pra quê? Olha, fala, desculpa. Você ia falar? Não, 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 não. Só pus a mão aqui. Você é historiador também. Pra quem não sabe, você é historiador também. Então, vai ser legal que a gente vai conseguir ir nos meandros mesmo da coisa, né? Vamos voltar, então, agora no tempo. Vamos falar um pouco, né? Do início da bruxaria na história, a etimologia, né? Como surgiu mesmo? Bom, assim, quando a gente fala de bruxaria, vem aquela visão hollywoodiana. Ou aquela visão bem precária de que bruxas... É uma visão que eu posso até dizer medieval, né? Na prática, a bruxaria, ela vem, ela se inspira nas antigas religiões pagãs, né? É muito complicado quando alguém diz assim, ah, a bruxaria vem desde a época do paleolítico e neolítico. Isso é uma bobagem, né? É uma fala completamente descontextualizada. A gente não tem dados muito precisos de como os seres humanos praticavam suas religiosidades no paleolítico e neolítico. Tem-se uma ideia, né? Você acha estatuetas ali de Vênus, estatuetas de homens com chifres, partes do corpo misturadas com animais, zoomórficas, né? Você tem ali enterramentos, aquelas pinturas nas paredes, que muita gente costuma dizer que são rituais simbólicos para conseguir caçar, proteger os guerreiros da tribo e tal, mas isso é muita especulação, né? Eu sempre falo para os meus alunos quando eu vou ensinar esse período da história que assim, olha, podia ser mesmo uma simbologia na parede de proteção, uma coisa com sentimento religioso, mas também podia ser um jovem, adolescente entediado querendo fazer uma história em quadrinhos ali na parede da caverna. A gente nunca pode escribir essas possibilidades. Mas aí, né, a gente começa a olhar. Eu tive Egito, né, os povos ali da Mesopotâmia, ali você tem práticas religiosas, institucionalizadas, documentadas, e aí você começa a ter ideia de como era a religião para essas pessoas. E eu fiquei só no Oriente Médio, se você for para a Índia, for para a China, for para o Oriente, ou descer ali para a África, tem muita coisa documentada. Então, assim, quando você fala de bruxaria, de paganismo, a gente precisa lembrar, né, desse, como eu posso dizer, dessa raiz histórica. Eram povos que viviam no campo, que celebravam a mudança das estações da natureza, que observavam o passagem do tempo através das fases da lua, das marés, das cheias e secas. Então, assim, é uma religião que, originalmente, ela é intimamente ligada à natureza. Então, assim, observação da natureza, interpretação dos sinais da natureza, reconhecimento das forças naturais e as atribuições divinas que isso traz. E aí você entra, né, a palavra paganismo, ela assusta muitas pessoas, porque o pagão é aquele que não é cristão, né, que não foi batizado, e essa é uma interpretação freestyle também, né. O pagão era aquele pagano, aquele que via no pagos, no campo romano. Ou você era da urbe e você era do pagos, né. Então, ou você é o caipira que mora ali nas áreas rurais de Roma, ou você é o cara que mora na cidade, né. E, lógico, são práticas religiosas diferentes. Na cidade, você tem os templos, você tem ali o culto ao César, né, ao imperador, você tem os oráculos que são abertos à visitação e a galera gasta uma grana para tentar saber o que vai acontecer no futuro ou não, porque que, né, arruma um amor na vida. Isso é desde a época da Grécia Antiga, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, você vai para o campo, é o pessoal plantando, colhendo, criando animais, caçando, pescando, torcendo para sair sol, torcendo para chover, torcendo para não nevar tanto e orando, rezando, né, fazendo ritos ali de fertilidade, para as plantações. Então, é uma coisa muito mais simples até do que muita gente imagina. É lógico que, com a cristianização do Império Romano, as cidades foram primeiramente afetadas. foram as cidades em que o cristianismo se espalhou primeiro. E quando você faz o confronto da realidade urbana e interior, né, vem essa questão, os pagãos, aqueles do campo, que não aceitam o batizado, que continuam com seus rituais profanos aos deuses animalescos. E aí começa essa porcaria chamada preconceito, né? Você falou do... Porque, assim, você falou que na cidade era essa outra religião, tal, que tinha um oráculo, tal. Essa era o quê? Como que chama? Tem algum nome essa daí? Qual que é? É que, assim, se a gente parar para olhar, as religiões praticadas no Antique Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma, eram religiões ligadas ao Estado. Havia uma profunda fusão ali entre política e religião. O faraó era o Deus vivo. Não era só uma questão de eu sou o rei do Egito. Eu sou Deus vivo, encarnado. As pessoas olham para mim, elas moram para mim, elas olham para uma divindade. Quando o faraó morre, os sacerdotes vão lá fazer um ritual extremamente complicado para saber para onde é que aquele espírito de Rá foi, para que coro que ele foi. Ah, foi para o filho do faraó, então vamos reconhecer a divindade no filho do faraó morro. Então, era uma coisa muito, que envolvia muito a questão de classe social, do status que os sacerdotes tinham, essa ligação em que no Egito era o Deus vivo, na Mesopotâmia era um patesí, que era aquele que interpretava a vontade de Deus. No Império Romano, em um determinado momento, os imperadores passaram a ser divinizados, então tinha essa relação muito estreita entre Estado político e religião. Não tem um nome específico, a gente costuma dizer que são as religiões originárias, indígenas de cada lugar, mas nas cidades era ligada a urbe, a prática do Estado. No campo, era uma coisa um pouco mais livre, mais solta, por quê? Eram rituais voltados para as atividades campesinas, para a plantação, para a colheita, para a caça, para a pesca, para as forças da natureza no tempo. Então, se a gente olhar, por exemplo, para os nórdicos, para os celtas, eram religiões tribais, eram cultos, celebrações tribais. O pai da família, o homem mais velho, ou as mulheres mesmo, tinha o papel de fazer o papel de sacerdote, conduzir os rituais de apresentação das crianças aos deuses, rituais funerários, rituais de passagem da puberdade para a vida adulta. Então, assim, acaba sendo uma coisa mais clânica, mais familiar, diferente da cidade, que é como as cidades são até hoje. Você tem os templos, as igrejas, infelizmente, atualmente, isso acaba se misturando com a política, não deveria, mas vamos lembrar que a história da humanidade sempre teve essa mistura e toda vez que isso acabou se tornando intenso, acabou se tornando problemático para as liberdades individuais, mas é mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi exatamente. Sim, não, sim, está claro. E eu estava dando uma pesquisada e existem tipos, tipos de bruxaria. Não sei se a gente já entra nesse assunto ou ainda a gente vai para lá ao longo da história. Obviamente que acho que vai uma conversa longa aqui, vai ser a época da Idade Média e tal, a caça às bruxas e tal, isso vai render bastante aqui. Mas acho que vamos dar essa introdução, vamos falar um pouco dos tipos. inclusive tem a Wicca que é um dos tipos. Assim, vamos lá. A Wicca é uma religião moderna, ela foi criada na década de 40 por Gerald Gardner na Inglaterra. Não dá para dizer que a Wicca é uma religião mais... Ela é de inspiração mais antiga, ela tem ritos que foram inspirados, copiados, as pessoas podem usar o adjetivo que elas quiserem, mas é uma religião do século XX que é praticada continuamente desde 1949 organizada por Gárbia. E dentro da Wicca você tem muitas vertentes. Tem a Wicca tradicional, que são as primeiras tradições, a Wicca eclética, que são as tradições que se espalharam pelo mundo e adquiriram características locais, características esotéricas, místicas e tudo mais. E aí a gente pode dizer, existe uma grande diversidade de tradições de bruxaria moderna. Tem muita gente que fala que nem todo bruxo é o wiccaniano. Isso acaba criando uma confusão muito na cabeça das pessoas, por quê? A Wicca é uma religião que parte do pressuposto do sacerdócio, da devoção aos deuses. Existem outras práticas mágicas, místicas, religiosas, perdão, mágicas e místicas que não necessariamente envolvem o culto a qualquer divindade. A feitiçaria, a magia, a magia ritualística, magia cabalística, não necessariamente tem o envolvimento de um sacerdote. São coisas que dependem muito mais de como você realiza a instrumentalidade, a praxis, do que necessariamente você cultuar ou acreditar em alguma coisa. Eu sei que muita gente vai discordar, muita gente vai concordar, porque também não existe um ponto final nisso. Tem muita gente que pratica feitiçaria, que até faz bruxaria, mas não é o wiccaniano. Hoje, a bruxaria moderna é o wiccaniano. E pode ser chamado de é religião? É considerada uma religião? Sim, a wicca, os praticantes de wicca e todos os caminhos derivados da wicca são considerados caminhos religiosos. Existe a ideia da prática sacerdotal. Não só o envolvimento de um grupo de pessoas que se reúne para fazer um determinado trabalho, um determinado ritual, pedir uma determinada coisa, mas existe a prática devocional aos deuses e o cuidado com as comunidades que fazem parte desses grupos. Eu não sou só bruxo, eu sou sacerdote. Fui iniciado em 2004. Faz um tempo que eu exerço sacerdócio, não é só assim, me reunir uma vez por mês para cultuar a lua, oito vezes por ano para celebrar os grandes sabás, que são os rituais ligados à fertilidade e às colheitas, mas é aquele negócio, alguém vai casar, vai lá, celebra o casamento, alguém nasceu uma criança, vai lá fazer uma benção de proteção e apresentar a criança aos deuses. Alguém morreu com todos os rituais funerários e tem uma diversidade muito grande dentro desse aspecto. Mas ela é organizada? Como é que funciona? Ela tem as suas... Vamos dizer, entre aspas, um papa? Como é que funciona? Assim, a Wicara não é uma religião dogmática. Embora seja contraditório dizer isso, porque existe uma coisa chamada o dogma da arte, que é muito simples, quando você se torna, você passa a praticar o Ica, você aceita a história de que tudo que você faz para o bem ou para o mal te volta três vezes. Faça o que quiseres, desde que não faça mal a ninguém nem a nada. Porque você aceita essa lei tríplice, do tríplice retorno. Então, você fez para o bem três vezes, você fez para o mal três vezes, veja bem o que você quer fazer. Essa ideia de papa ou de líder único não existe na Wicara. A gente pode dizer assim, o Gerald Gardner, ele é considerado o fundador da Wicara, aquele que lançou os alicerces das práticas ritualísticas, cerimoniais, religiosas, mas ele é considerado assim, ele é o ancestral, o primeiro. Mas cada grupo tem uma liderança, essa liderança sempre é escolhida normalmente democraticamente, mas existem regras, existem até mesmo hierarquias. Dependendo da tradição, você tem um bruxo, um sacerdote de terceiro nível, de segundo nível, de primeiro nível, um postulante, alguém que está se dedicando a aprender. Então, assim, varia muito de tradição para tradição, mas é mais ou menos muito parecido. A pessoa que postula, a pessoa que é iniciada e a pessoa que se torna iniciadora e que conduz uma comunidade. É mais ou menos, é uma coisa muito, vou até brincar aqui, é uma coisa meio tribal mesmo. Os grupos têm uma independência muito grande e mantêm práticas que são chamadas de tradições. Então, depois de 10, 12 anos praticando junto, você já criou uma história, uma trajetória, uma estrutura que é inspirada nas primeiras realizações do Gardner, mas que tem uma independência muito grande dentro da que você pratica atualmente. não sei se eu fui claro. Entendi. Parece um pouco, a gente fez um podcast, o número 171, inclusive, com o Marcelo Del Débio sobre as religiões afro-brasileiras. E ele, eu não sei se tem a ver, assim, no sentido, ele falou que, assim, não é organizado, não tem essa, cada, não sei se denominação, mas eles têm as próprias regras. Seria mais ou menos isso, sim. É muito parecido, porque, assim, as religiões afro-brasileiras, afrodescendentes, afro-americanas, elas são religiões da diáspora, elas pegaram um monte de coisas lá do continente africano e acabaram juntando essas coisas aqui no Brasil. Muitas vezes, divindades que eram cultuadas em lugares diferentes que acabaram se tornando um panteão aqui afro-brasileiro, né? Mas, é que negócio, cada terreiro é um país, é um pequeno reino, né? Você tem as pessoas que fazem parte, as pessoas que praticam, sacerdotes, então, assim, cada terreiro é um pequeno reino dentro das tradições afro-brasileiras. Ah, tem mais ou menos práticas que são muito comuns e relevantes para você saber se o trabalho é sério ou não? Tem, né? Os candomblés no Brasil são muitos, é Jade, é Angola, é Keto, mas existem mais de 20, quase 30 religiões, eu posso até ficar falando pouco aqui, de tradição de matriz africana ou de matriz sincretizada, que mistura tradições africanas e cristãs, espíritas, indígenas, né? Então, tem essa vertente gigantesca, mas cada grupo é independente. É lógico, você pega um terreiro de candomblé do Keto, o pai de santo, o babalorixá, vai conseguir traçar a linhagem dele por uma casa de trabalho sério até os três primeiros terreiros lá de Salvador, né? A Casa Branca, o Dantuá e tudo mais. E daí você consegue traçar uma ligação direta com o continente africano. Mas tem outras tradições afro-deseridas que não necessariamente estão ligadas dessa maneira, mas que se desenvolveram ao longo do tempo, né? Você tem o tambor de crioula lá do Maranhão, você tem o batuque do Rio Grande do Sul, o babassuê, o molopô, as misturas de um bandomblé, um banda com candomblé, então, assim, é uma coisa muito profusa, muito diversificada. E na Uica é quase a mesma coisa, você tem tradições uicanianas que são tradicionais, redundância, a Gardneriana, a Alexandrina, você tem tradições que cultam deuses de panteões específicos, que cultam apenas os arquéticos, que entendem que apenas existe uma deusa mãe e um deus consorte, e aí vai, né? Cada vez que alguém tem uma inspiração, uma tradição nova nasce, se funda e cresce, né? Eu posso brincar que até é tão profuso e tão confuso quanto o número de igrejas evangélicas que existem. Lembrando uma coisa, só para esclarecer aqui, falamos das religiões afro, não tem nada a ver, mas só para comparar a questão da organização mesmo, o pessoal gosta de misturar, inclusive, gosta de misturar as coisas, faz de bruxaria, já vai para a religião afro, já mistura tudo, o pessoal que tem o preconceito, que quer ter preconceito. Você falou bruxaria, feitiçaria, parece que todo mundo faz a mesma coisa e nunca é uma coisa boa, porque geralmente vai para os piores lugares possíveis, ainda mais no momento que a gente vive como esse atualmente, que você coloca o Estado laico ali debaixo da mesa e fica chutando para todo lado a Constituição, então é muito difícil isso, mas é bom falar das religiões de matriz africana, por quê? Porque os preconceitos, as discriminações são muito semelhantes. É lógico, não vou dizer que eu sofro o mesmo preconceito que um babalorixá vestido nos seus trajes, mas se eu sair de túnica na rua usando as minhas joias religiosas, a galera vai atravessar a rua e em algum momento vão achar que ou estou indo para um bairro de fantasia ou estou indo ali fazer um negócio horroroso na encruzilhada, então vão misturar mesmo, vão falar que é tudo igual e os caminhos do paganismo se resumem só à bruxaria uita, tem tantos caminhos dentro do paganismo, do neopaganismo que são incontáveis, mas ninguém se preocupa em falar isso é isso, isso é aquilo, fazer as diferenciações que são às vezes sutis e às vezes profundas. Sim. Agora, você estava falando de organização e tal, então assim, como ele não é dogmático, não existe um livro sagrado. Não. Cada grupo, assim, você tem uma linha geral para te identificar como uma tradição wikaniana de bruxaria moderna, mas cada grupo tem os seus livros com a forma de estabelecer o espaço ritualístico, a forma de conduzir uma celebração, textos que muitas vezes são lidos regularmente nas celebrações que acabam fortalecendo a estrutura da tradição, mas cada tradição tem a sua forma de fazer isso. O que existe são linhas gerais que nos permitem nos identificar como wikanianos, por exemplo. Mas esses textos, por exemplo, não existem textos antigos, mesmo porque provavelmente o pessoal até nem sabia escrever, quando surgiu. Faz sentido o que estou falando ou estou viajando aqui? Não, vamos fazer. É bom você perguntar isso, porque eu tenho um livro das sombras que foi feito no século... Cara, você tem um monte de manuscritos, você tem um monte de grimórias, você tem um monte de textos, coisas confusas, coisas inacabadas, coisas que foram parcialmente terminadas ou não, tem muita coisa que mistura elementos, você pega um texto de herbologia medieval, você fala que aquilo é um livro de bruxaria, na Idade Média isso era visto como um livro de bruxaria, a alquimia deu origem à química moderna, então, essas coisas, até um determinado século, astrologia e astronomia eram vistas da mesma maneira e caminhavam juntas, então, tudo depende de quem está narrando a história e de quem está apresentando os fatos, embora a opinião seja uma coisa bacana, mas cada um tem a sua, porque quando você mostra fatos cientificamente, não dá para você ficar recrutando de qualquer jeito, mas é aquele negócio, os textos, tem gente que usa textos, quando eu falo texto antigo, por exemplo, tem um livro chamado Aradia, o Evangelho das Bruxas, que foi feito por um folclorista italiano na virada do século passado, de 19 para o 20, ele vai fazer um resgate de todas as tradições ligadas a um suposto culto à deusa Diana na Itália, a questão das estregonas, as bruxas italianas, e ele faz uma reconstrução e ele diz no livro dele que ele tinha uma informante, que era uma, não esqueço o nome dela, não sei se é Lei de Madalena, alguma coisa assim, que passou para ele as tradições ocultas, misteriosas, que se praticavam ali na Itália, Itália, desde a Idade Média, que é um culto contínuo à deusa Diana dos bosques. Muita gente questionou quando esse livro foi lançado, disseram que foi uma fantasia, uma ficção, mas quando começaram a pesquisar nos acervos de livros dos museus na Itália e medievais, encontraram um monte de textos do século XVIII, do século XVI, do século XVII, validando aquelas falas que ele colocou no livro dele, onde, supostamente, uma informante que fazia parte da estregueiria, que é a bruxaria italiana, passou para ele e ele colocou no papel. Como folclorista, ele fez um registro muito bacana, durante muito tempo ele foi reputado, e aí você pega as semelhanças ou práticas parecidas nesses outros grimórios e manuscritos dos séculos anteriores. Então, até pode ter uma inspiração. Muitas tradições licanianas, por exemplo, gostam de usar índios órficos, índios gregos do culto órfico, textos egípcios, textos romanos, porque tem uma vasta documentação sobre isso. Então, muitas vezes, eu quero fazer uma oração como os antigos gregos faziam à Atena. Então, tem textos de como era o culto à Atena, como era o culto à Hades, como era o culto à Perséfone, à Hades. Então, assim, isso é uma coisa que pode ser resgatada. E até uma coisa importante dizer, por exemplo, na Grécia hoje, a religião dodecateísta, depois eu traduzo o que é isso, foi aceita pelo Estado e voltou a ser praticada. O culto aos deuses do Olimpo hoje faz parte daquele rol de religiões oficiais da Grécia, o cristianismo ortodoxo, o catolicismo e o dodecateísmo. Então, as pessoas tiveram recentemente, inclusive, autorização para voltar a fazer práticas religiosas nos antigos templos. Então, tem muita religião sendo recriada ou inspirada nessas práticas nativas. Mas essa da Grécia não tem muita gente praticando? Não tem uma estatística para te passar, mas é uma religião que vem crescendo. Não só na Grécia, você tem a Roma Relígio, que é uma reconstrução religiosa romana. Você tem, nos países do leste europeu, uma prática religiosa sendo resgatada da antiguidade. São muitos, Rodnoveri, Rodnova, Rodnova, são muitas religiões étnicas ali cujo nome é parecido e que as pessoas voltaram a celebrar no campo ricos de fertilidade associados às mudanças da natureza. Então, essas religiões étnicas voltaram a ser praticadas no continente europeu e muitas releituras também. O druidismo, por exemplo, que é a religião dos antigos celtas lá do período da Idade do Ferro, da Grécia, os gauleses, Asterix e Obelix. Falou druidismo, a gente sempre lembra disso. É uma religião reconstruída. Você não tem textos originais do druidismo. Você tem livros que foram escritos por monges católicos retratando a realidade das ilhas britânicas, da França, do norte da Espanha. Em cima disso, as pessoas começaram a ler aquilo e buscar as raízes, retirar um pouco do preconceito. O livro do Júlio César, De Belo Gallo, As Guerras Gauleses, por exemplo, ele fala muito sobre a religião praticada pelos gauleses. Então, a galera pega esses livros, pega esses manuscritos e tenta buscar ali as raízes. O druidismo voltou a ser praticado de uma forma muito engraçada. Aqueles movimentos de liberdade na Inglaterra, dos celtas, dos irlandeses, dos escoceses, dos gauleses. Então, começou a ser um movimento literário. As pessoas criavam grupos de druidismo para ler poemas, a inspiração divina, o Alwin. E aí, aos poucos, isso foi no século XVIII, no século XIX, isso foi aumentando de número de praticantes e, de repente, a galera voltou a praticar aquilo como religião. E existem muitas ordens druídicas na França e na Inglaterra atualmente, e pelo mundo. Aqui no Brasil são várias as ordens druídicas brasileiras, por exemplo. Vamos ainda nesse assunto, a questão de diferencial das divindades. Vamos tentar listar um pouco das divindades, não só da Wicca, mas da bruxaria de um modo geral. Tem uma unificação disso? Você chegou a comentar alguns. Como é que funciona isso? Basicamente, é uma coisa de, como eu posso dizer, identificação pessoal. Cada grupo tem um grupo de divindades, uma divindade, várias divindades, panteões exclusivos ou panteões misturados. Por isso que eu falei, a Wicca tem uma diversidade muito grande e na bruxaria como um todo também, no neopaganismo, no paganismo também. Por exemplo, eu faço parte de uma tradição que chama Clan Eschim de Danã. É uma tradição de bruxaria eclética, diânica, celta. Esquece tudo isso, mas por que eu estou dizendo isso? É uma tradição que crê num princípio criador feminino do universo, de todas as coisas. Nós damos um nome a esse princípio de dano, que é como os irlandeses, os celtos irlandeses chamavam a própria terra, mais ou menos fazendo um paralelo com os gregos, como eles chamavam Gaia, e a partir daí os deuses que eram cultuados pelas tribos irlandesas. Esse é o grupo que eu faço parte, que eu e a minha companheira passamos, iniciamos umas celebrações em 2007, e desde então já foram 15 anos, e por isso que a gente chama de tradição hoje em dia. Até 10 anos em que estávamos praticando nós e outras pessoas juntos, a gente não chamava de tradição. Você não pode dizer que uma coisa é tradicional se ela não tiver um tempo de prática. Mas a gente escolheu dentro desse grupo cultuar apenas deuses celtas. É uma coisa estritamente de afinidade. Tem grupos que cultuam Hecate. Hecate é a deusa das bruxas, das feiticeiras, é uma titanide que manteve o seu culto vivo e tem muita documentação sobre ela, e a galera cultua apenas Hecate dentro das tradições religiosas. Tem pessoal que cultua deuses nórdicos, tem gente que mistura, cada ritual que faz, faz com um deus diferente, uma divindade diferente, de um panteão diferente. É lógico assim, quando você fala de religiões neopagãs ou pagãs étnicas, as pessoas buscam celebrar aqueles deuses dentro da cultura que elas têm inserida. Se você pega uma Romuva lá no leste europeu, são os deuses do panteão eslavo. Roma religio, deuses romanos, do Hecateísmo somente os deuses gregos. Na bruxaria isso é um pouco mais livre. Tem grupos da bruxaria, por exemplo, cultuam apenas a deusa mãe criadora de tudo. Ponto. É um princípio criador feminino que você chama de a deusa, pode chamar deusa, botar um epiteto aí que você quiser, mas é a deusa mãe, personificada na lua cheia, o corpo dela é a terra onde nós estamos e ela é a criadora do universo. E é muito simples, são coisas que são muito simples assim. Ou tem grupos que cultuam apenas a deusa, tem grupos que cultuam a deusa e o seu companheiro, o deus astado, o deus de chifres, que é um deus selvagem, fertilizador, até grupos que acabam cultuando deuses de panteões diversos. Então isso é uma profilaxia, é muita coisa para agregar, para somar. E não tem uma regra, não tem um... Não tem uma regra. E não costuma... Bom, você falou que tem alguns que são até monoteístas e são politeístas. Também nem isso existe muita regra. Não, não. A ideia é... Tudo é sagrado, é o panteísmo. A ideia de que tudo ao nosso redor é sagrado está interligado. Via de regra, na UICA, o princípio criador é feminino, tem tradições que prezam pela polarização das forças, o sagrado masculino e o sagrado feminino, tem tradições que mantêm apenas o polo feminino, o sagrado feminino, mas é uma profusão, existe uma grande quantidade de variações dentro desse assunto. Pode-se até dizer que é uma... Pode ser um monoteísmo flutuar apenas a grande mãe? Sim. O que não tem é dualismo. Essa questão dos princípios absolutos do bem e do mal não fazem parte das nossas crenças. A ideia do diabo não é uma ideia que pertence a gente. Essa era a minha próxima pergunta, inclusive. O diabo é o personagem da mitologia judaico-cristã-islâmica. Não pertence aos bruxos, não aos bruxos modernos. Ah, tá. Calma. Então vamos por partes aqui. Porque isso daí, assim, um dos maiores preconceitos é assim, ah, o bruxo bruxaria cultuou o diabo e aconteceu o que aconteceu por causa disso, inclusive, essa besteira. Essa besteira toda aí. Então, assim, nunca, ou você está falando dos modernos, não reconhece o diabo ou já desde a Idade Média ou antes da Idade Média já também não tinha isso daí. Não tem o conceito de bem e mal, é isso? É, as pessoas fazem o que elas querem por vontade própria. A ideia de que quando nós somos vicaninos e aceitamos a lei tríplice, a gente tem que ponderar que entre fazer o bem e o mal o que é melhor. É uma coisa bem princípio da ação e reação. Se falar da bruxaria como um todo, se você pegar historicamente, tem momentos que são muito difíceis. Porque você pega religiões que eram, existiam centenas de religiões na Europa, de repente todo mundo foi aglutinado numa única religião cristã. E quem não aceitava aquilo ou era morto ou era expulso ou sofria penalidades. E não precisa nem falar de bruxaria, né? Quando a Espanha foi unificada, por exemplo, por Leão e Castela, os judeus e os muçulmanos tiveram que optar por ou se converter ao cristianismo ou abandonar a Espanha. A galera quase morreu de fome lá, porque os agricultores todos eram muçulmanos. Então, assim, a galera foi embora. Portugal aceitou um monte de gente ali, mas depois que as navegações se estabeleceram, Portugal também passou a obrigar os judeus a se converterem. Tinha gente que morria só porque usava coentro, que é uma coisa bem específica da culinária judaica, que se você tivesse coentro em casa e não salsa, você podia ser acusado de prática do judaísmo. Então, assim... Essa maluquice é muito difícil de falar, porque os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano por questões políticas. Eles não aceitavam cultuar o imperador. Quando assumiram o controle a partir de Constantino e Teodósio, eles passam a ter as mesmas práticas que eram realizadas contra eles. Carlos Magno, por exemplo, foi responsável por dizimar tribos inteiras no norte da Europa que não queriam aceitar a fé católica, por exemplo. Você tem alguns santos padroeiros dos países nórdicos que eram verdadeiros psicopatas. São Olaf, padroeiro da Suécia. Suécia ou Noruega? Eu posso ter errado? Se alguém me corrija, por favor. Ele foi um cara que passava de vila em vila matando as pessoas e convertendo na base da espada. Nossa. Qual que é o nome dele? São Olaf. Olavo. Santo Olavo. Bem providencial. Não estou falando nada. Neste momento, Olavo está calado não querendo comentar isso. Olavo não comenta sobre isso. Olavo não comenta sobre isso. Então, assim, durante a Idade Média, muita gente reagiu de fora do extrema a essa... Vamos usar a Inquisição? Posso usar essa palavra aqui já? Sim. Porque a Inquisição tem dois períodos. Inicialmente era para converter as pessoas, depois para obrigar as pessoas a se manterem dentro da doutrina. Mas a galera começava, extrapolava. Então, você tem muita gente que para atingir os católicos fazia ali inversões religiosas. A gente cultua o demônio. E aí vem as histórias das missas negras, padres pervertidos e coisas do gênero que transgrediam as regras e se encontravam. E aí tem muita lenda sobre isso, né? É uma coisa muito... É um terreno muito pantanoso, porque... Vamos brincar, vamos brincar feio, né? A cada 100 pessoas acusadas de bruxaria, 80 eram por brigas de vizinho. Nossa. A pessoa ficava presa lá se ela não morresse na cadeia lá, porque eram cadeias com condições péssimas de higiene, de humanidade, né? Ela era solta um ano depois. Aí sobraram 20. Dessas 20, os caras queimavam 10, né? O que essas 20 eram? Parteiras, benzedeiras, pessoas que sabiam fazer remédios com ervas, judeus, ciganos, muçulmanos, aquela mulher que vivia sozinha na floresta e não queria se casar era acusada de ser satanista. Então, assim, é uma coisa muito escabrosa. E isso aconteceu tanto nos países católicos quanto nos países protestantes, né? Essas perseguições acirradas àquelas pessoas que eram diferentes, marginalizadas, periféricas, né? E isso atravessou o Atlântico e indo para os Estados Unidos nas colônias do Norte, né? Os metodistas, os presbiterianos, os puritanos que se instalaram ali perpetuaram essas perseguições, essas violentas, assim como os espanhóis e portugueses na América Latina, né? E os jesuítas que, para proteger os índios, convertiam eles e acabavam com a cultura deles. Então, é uma história muito difícil de ser relatada. E tinham pessoas que faziam coisas profanas, mas isso não é bruxaria. Faziam práticas que relacionavam coisas místicas, mágicas, astrologia e não sei o quê, e faziam ali a inversão dos valores cristãos dentro de uma missa que era totalmente invertida, mas não dá para dizer que isso era a bruxaria. Era a feitiçaria, era qualquer outra coisa. E não tem relação nenhuma com as práticas da bruxaria atual. Porque, assim, para você falar que um bruxo faz uma missa negra, para quem não sabe, aquela missa que é invertida do rito católico romano, onde eles profanam todos os símbolos cristãos como uma forma de discordar, na bruxaria moderna não existe a crença no diabo. O diabo não é um personagem de nenhuma mitologia cultuada dentro dos ramos da bruxaria moderna. Ele é um personagem da mitologia judaico-cristã. Para você achar que o diabo existe, tem que aceitar a mitologia judaico-cristã. E não é assim dizer que Jeová não existe. Jeová existe. Ele é um Deus que nós não cultuamos. Quem cultua Jeová são os monoteístas, são os católicos, os ortodoxos, os protestantes, os muçulmanos, os judeus. Mas, então, mas na mitologia, pode se chamar assim, não sei se pode se chamar, na mitologia da bruxaria, na mitologia, não existe uma também só. Vamos dizer, vamos entrar na wicca, por exemplo. Não existiria, por exemplo, o Deus católico, ele não existe ou ele não é cultuado? Ou ele não existe? Você pegar uma pessoa que é radical, não reconhece. Mas aí é o radical, é o extremista. Porque toda vez que a balança vai para um lado, quando solta, pende para o outro completamente. Mas, assim, não é que Jeová não existe. Nós não cultuamos Jeová e nós não acreditamos nos princípios transcendentais do monoteísmo. mas a ideia de que você morre é finito e sua alma só volta a viver no fim dos tempos, porque existe um apocalipse, um armagedom, ou seja lá o que for, o fim do mundo. E os deuses que nós cremos, que nós cultuamos, não são deuses onipotentes, onipresentes, oniscientes, que não se envolvem com a humanidade do que existe o livre-arbítrio. Nós cremos que existe, sim, a intervenção divina e que eles estão presentes ao nosso redor e nós estamos, assim, nós somos parte deles assim como eles são parte de nós. Vamos brincar que é uma parceria? É uma parceria. Você está aqui, eles estão ali e existe essa crença. Não é aquele Deus distante que está lá no céu olhando para a Terra esperando o mundo acabar para te julgar. Não estou dizendo que está errado ou que está certo, mas isso não faz parte da nossa crença. Eu mesmo fui católico há uns 20 anos. católico de início a fazer Romaria, de fazer Novena, de fazer exalterço, de cantar o coral da igreja. Eu seria absolutamente hipócrita se eu falasse Deus não existe. Eu creio que existem muitos deuses e o Deus dos cristãos não é um Deus que é um futuro. É bem simples isso. Sim. E, assim, já que a gente está nesse assunto, segundo a crença, o que acontece depois de morto? Qual que é a crença sobre isso? Você pode conversar com 10 bruxos e 10 bruxos vão te explicar de forma diferente. Mas, sintetizando, porque é muito simples, é assim, a gente acredita na roda da vida, que é nascer, crescer, morrer e voltar a nascer. Para onde vai a sua alma, o seu espírito, cada grupo vai dizer uma coisa diferente. Vai para a Terra do Eterno Verão, vai para a Ilha das Maçãs, vai para o Nudo dos Mortos, vai para o Submundo. Depende daquilo que você cultua e cria, é a maneira como você enxerga isso. Mas, na prática, é o Eterno Retorno. Você nasce, cresce, morre e renasce. Tem gente que acha que esse renascimento sempre traz uma evolução para o espírito e para a alma. Tem gente que acha que não, que você vai viver do outro lado e depois você retorna. Isso é até uma alusão, por exemplo, aos celtas, que os celtas, eles enfrentavam os romanos na guerra e não tinham medo de morrer. Isso apavorava os romanos. A muralha de Adriano Antônio Pio foi construída porque eles não deram conta dos escoceses que corriam pelados, pintados de azul, porque achavam que estavam invisíveis e a faca enfiada na barriga e o cara estava te matando. Por quê? Porque não existia aquela crença de que eu vou morrer e vai acabar. Eu vou morrer aqui, amanhã estou do outro lado da vida com os meus familiares que já morreram. E depois eu volto. que é uma coisa que tanto os celtas quanto os nórdicos acreditavam. Vou morrer na guerra porque eu vou para o Valhalla ou eu vou com os meus ancestrais. É a ideia da continuidade que é muito diferente dessa coisa transcendental do cristianismo, do islamismo, do judaísmo. Você morre e acabou. Aí quando o mundo acabar, sua alma vai sair lá do cemitério e vai julgar, pesar na balança, vai para cima, vai para baixo, sei lá para onde vai. Entendi. O foco é a continuidade. Entendi. Até mesmo porque nossas celebrações estão sempre ligadas às estações. Então você tem o inverno, vem a primavera, o verão, o outono. Então é como se a vida na Terra se reciclasse, tivesse um começo, meio e fim e um recomeço. As estações da natureza mostram esse ciclo da vida. E a gente acaba tendo essa crença que vale também para os seres humanos, para os animais como um todo. Tá. Vamos voltar um pouquinho. A gente falou um pouco, mas eu acho que é legal falar até mais disso. Você estava falando que você não acredita no bem contra o mal, a questão do diabo. Tem o lance que está muito em voga ultimamente, a imagem do Baphomet e o pessoal meio que... Fala um pouco disso daí. Baphomet faz parte, faz parte. Só que ele não é o diabo, né? O Baphomet, ele é um personagem medieval moderno, da Idade Medieval Moderna. Ah, é? Ele é mais antigo. Só porque ele era mais antigo. Existe uma interpretação de Baphomet que é uma interpretação alquímica, que ele representa a união de todos os elementos, o masculino e feminino, os dois polos, os elementos sagrados, o mercúrio. Eu vou dar uma interpretação talvez errada, porque eu não sou um profundo conhecedor da figura do Baphomet, mas ele não faz parte do culto da bruxaria, por exemplo, né? Por quê? Ele foi criado num ambiente gnóstico, cristão. Ah, é? É, uma coisa que tinha a ver ali com ritos, né? Ah, mas é cristão? Não, não é. Mas o que ele representa, né, é o tudo e o nada, né? São todas as coisas e coisa nenhuma. Por isso que ele tem seios, ele tem o palo, ele tem chives, ele tem o corpo de homem, é um corpo masculino feminilizado, aí todos os desenhos que são colocados nele que são desenhos alquímicos, né? Ai, esqueci a palavra aqui agora, né? Mas são coisas ali que têm uma simbologia muito grande. É praticamente como se ele fosse uma árvore de Natal de símbolos, né? Tudo que tem, tudo que está na figura de Baphomet tem uma simbologia, uma explicação, né? Então, assim, não existe um culto ao Baphomet, né? Que eu saiba. Ele é uma personificação de ideias. Eu posso ter errado, se alguém quiser me corrigir nos comentários, por favor. Como eu falei, não sou um profundo conhecedor, eu tenho uma ideia sobre isso, né? Ali é um conjunto de símbolos herméticos, né? Que eram das práticas mágicas, místicas, esotéricas, medievais e modernas. Mas não da contemporaneidade. Está mais ligado, então, vamos dizer, a maçonaria, vamos dizer, talvez, do que a wicca, bruxaria moderna. Se alguém disser, não, como a wicca não tem absolutamente nada a ver. A bruxaria moderna não é uma figura que faz parte das crenças da wicca e da bruxaria moderna. Então, aproveitando, falando de maçonaria, a gente tem um sem freio aqui falando sobre a maçonaria com o Marcelo Del Débio, também sugiro que vocês assistam. Também vou deixar na descrição também. Vale a pena. Então, meio que assim, uma coisa, existe muita confusão, uma coisa, isso é muito, é de propósito, essa confusão é feita de propósito. Sim, primeiro que, como a gente não é uma religião que sai por aí pregando ou fazendo divulgação ou tentando ter novos adeptos, é uma coisa que acaba ficando num ambiente meio nebuloso. Porque as pessoas também não vêm te perguntar como é que é. São pouquíssimas as pessoas que vêm te perguntar o que você faz de verdade? O que é essa bruxaria aí que você está fazendo? É acender velho, incenso, pegar um cristal e olhar para a lua? Eu falo assim, é, também. Se a pessoa chegar para você com essa ideia, eu estou até feliz, porque a pessoa tem alguma ideia, assim, positiva. Ah, você escutou um demônio, aí dá um pouco mais de trabalho para explicar. Até mesmo porque quem chega no momento que a gente escutou o demônio é aquela pessoa que não aceita a existência de outra religião, de outra fé, adianta a crença, que olha para os deuses hindus e falam que são demônios, que olha para os deuses egípcios e falam que são demônios, tudo é demônio, né? Tudo que não é parte da crença monoteísta é demonizado. Até a própria figura do demônio, do diabo, por exemplo, se você pegar os textos bíblicos, os textos da Torá, não existe uma descrição física do demônio. Não diz, é o demônio, tem a pata de bode, rabo, tem chifre, é vermelho, é verde, é laranja. Não, o que você tem é os deuses ligados à fertilidade no campo, na Europa, Quernunos, Pan, Dionísio, que eram figuras que foram difíceis de serem retiradas do imaginário popular, das crenças de quem morava no campo, e aí, de repente, você pega essa figura e demoniza. Ah, isso aqui é ruim, olha que figura bestial, um homem com chifres. E aí você vê a contradição disso quando você pega o Moisés de Michelangelo, daqueles, o Moisés Quernayna, o que são aqueles chifres em Moisés? É uma alusão ao que está ligado ao sagrado, são chifres que te levam para o céu, o sagrado ali, os chifres de Moisés. Mas, basicamente, quem é que para para entender ou perceber isso? Porque é muito mais legal você falar que aquela figura bestial é um demônio e tudo que está associado a ela é ruim. Não estou dizendo que o diabo é bom, porque é segrega esse ser, essa figura. Existe uma crença nela há tanto tempo que faz parte já da mitologia, é parte integrante da mitologia e das crenças dos próprios cristãos. Para você acreditar no diabo, você tem que acreditar em Jeová, em Cristo. E vice-versa. Existe um sem o outro. Não existe um sem o outro. Mas a figura, o personagem é inventado. Eu sempre digo brincando, brincando, por favor, pessoal, não me cancele, que o diabo, na verdade, ele é bom, porque se ele manda a pessoa para o inferno e vai punir a pessoa que é ruim, então ele está fazendo uma boa ação. Ou é aquela história, se existe uma divindade onipotente, onipresente, onisciente, que permite a existência de um ser maligno que te desafia, tem alguma coisa errada aí. Se você olhar para os judeus, a figura de Chaitan, ele é o opositor. O que ele faz? Ele te desafia a descumprir as leis e as regras religiosas. E é isso. Você vai para o mármore do inferno, o Iblis, que é o demônio na visão dos muçulmanos, também é um desafiador. E aí você vem com a história do Lúcifer, tal, mas isso é bem da questão dos textos apócrifos, você vai falar de anjos, essas figuras que são a primeira queda, a segunda queda, Nefelin, você tem que pegar um texto que é apócrifo, tem que pegar Enoque. Enoque só aparece na Bíblia dos Etíopes. Mas quem é que vai ler a Bíblia dos Etíopes? Os caras estão na África, a galera é preconceituosa. Você acha que eles escreveriam um texto? Não. De repente você acredita no Jesus, no olho de olho azul. Eu olho assim, peraí, o cara nasceu na Galiléia, o cara era judeu, loiro de olho azul. Isso é um milagre, porque ninguém era assim. Você tem na Bíblia dizendo que ele tinha os pés escuros, os cabelos lenosos, dá os indícios de que ele era uma pessoa, sei lá, um negro de pele clara, as pessoas ali não são brancas. Mas aí já entra numa discussão que a galera vai gritar nos comentários, mas é uma coisa histórica, científica, me mostra um nativo da Galileia semita, que é loiro de olho azul. Para não ser que o cara seja albino, não tem. É uma vergonha, E, nossa, e bradam mesmo, bradam, que isso é uma heresia, se você falar outra coisa. Eu queria agora entrar, voltar, na verdade, a gente falou um pouco, mas eu queria falar um pouquinho mais da questão da caça às bruxas, dessa questão, porque eu acho que essa é um dos maiores, um dos momentos mais vergonhosos aí, vamos dizer, da história, inclusive, isso daí. Fala mais um pouquinho disso, acho que é importante a gente frisar isso, que, inclusive, a Igreja Católica foi a grande responsável por isso, a Igreja Católica, que agora é o bastião da bondade, foi a grande responsável por isso, e as pessoas meio que jogam embaixo do tapete, né? É, nossa, jogar embaixo do tapete é uma prática comum, né? Primeiro, vamos começar aquela história, o cristianismo foi perseguido, parece que a galera quis dar um troco, né? Vamos perseguir quem nos perseguiu. Aí você tem uma grande, era a única, foi aí, coisa história, né? A única instituição que permaneceu de pé quando o Império Romano caiu, onde as pessoas encontravam a segurança, porque o rito celebrado em Roma era igual o rito de Paris, igual o rito de Lisboa, quando a gente sabe que é uma bobagem, não era, era uma bagunça, os caras tiveram que se matar ali e brigar para definir, né? No concílio de Nicea o que era o cristianismo, né? Constantino fala assim, tá bom, vou legalizar a religião de vocês, vocês vão se reunir e dizer para mim como é que isso funciona. Aí os caras, não, é assim que funciona. Aí todo mundo que pensava diferente do que não era um pensamento uniforme foi considerado heresia, né? Herédica é o discordante. Ah, vamos queimar os heréges, porque imagina se essas ideias começarem a se misturar com aquilo que a gente determinou que é a regra, porque foi o concílio de Nicea que determinou a Bíblia. Ó, esse pode, esse não pode. Você pega lá, tem 20 evangelhos, mas só quatro foram considerados textos inspirados. Textos que muitas vezes são até controversos e contraditórios. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Aí você começa a criar uma uniformização de culto. Aquela estrutura romana, né? Toda burocrática, qualquer lugar do Império Romano que você vai é o Império Romano, acabou. As pessoas encontram da Segurança na igreja estão morando no campo, né? 98% das pessoas moravam no campo eram analfabetas. Se você é analfabeta em alemão, como é que você vai ouvir uma missa em latim? É absurdo, né? Então, assim, quer dizer, o que eu falar é verdade, porque você não consegue refutar nem questionar, porque você não tem a habilidade de ler para tentar entender. Então, você cria ali um universo de medo, de controle, né? Você tinha que se confessar toda semana, e todos os padres sabiam o que estava acontecendo na cidade, porque um falava com o outro. Havia um controle social. Você é cérebro porque Deus quis, porque uns oram, outros lutam e outros trabalham. Então, você cria uma regra que determina todo o comportamento de uma sociedade, uma Europa Ocidental aí que era absolutamente controlada. E aí, o que acontece? Tudo aquilo que era divergente da regra era profano, herético ou um dano. Então, a gente tem que banir isso. Tem coisas que não foram possíveis. As festas populares, que os camponeses continuaram acontecendo. Mês de maio, mês das noivas, porque é o mês da fertilidade. Os antigos povos praticavam ali ritos de fertilidade no mês de maio. Então, as festas continuaram ali sendo encobertas. Você pega lá o solstício, o 21 de dezembro, o nascimento da criança da promessa, que muita gente acreditava na Europa. Você pega o nascimento de um Jesus e joga para dezembro. Porque tem ovo na Páscoa. Vai lá e explica o ovo do coelhinho, o ovo é o símbolo da vida, não sei o que lá, porque havia uma deusa que foi acordada na lua por uma leva que se transformou num ganso. Então, você não consegue explicar isso cientificamente, você corte o dogma em cima. Fugiu do dogma, você vai ser queimado. E aí, vale para qualquer coisa. Se existe um controle da sociedade, você não pode lutar para mudar a sociedade em que você vive. A Idade Média é sobre isso. As heresias que foram destruídas ali, quando tem a cisma do Oriente, que o pessoal lá, Miguel Celulario, rompe com Roma e cria a Igreja Ortodoxa Bizantina, não dá 100 anos o Papo Urbano II está mandando os cruzados lá para tomar Constantinopla. Como assim você não aceita mais as nossas ordens? A Igreja Ortodoxa está aí até hoje. Os caras superaram esse problema, mas todo mundo que divergia morria. Os arianos, agora vou lembrar só de uma, vou lembrar das outras heresias, mas foram muitas heresias que, por discordar de conceitos, as pessoas morreram. Tem uma heresia na França, por exemplo, que todo o sul da França aderiu a essa heresia, que pregava ali uma igualdade entre as pessoas, esse nome não veio para a minha cabeça nesse momento para eu falar, e de repente como assim todo mundo é igual? Como assim as pessoas, os nobres estão dando terra para os camponeses poderem não passar fome? Então vou queimar esses malucos, queimaram todo mundo. E aí o mais interessante disso, por exemplo, os templários que foram lá matar, lutar contra os hereges que tomaram Jerusalém e depois foram queimados na fogueira pelo rei da França e pelo Papa, porque era uma instituição tão poderosa e rica que fazia frente aos governos europeus da época. A gente precisa acabar com os templários. E aí a sexta-feira 13 fica amaldiçoada porque queimaram o grão-mestre dos templários. E aí ganha essa conotação de azar na sexta-feira 13. É uma história que tem a ver com cristãos queimando os soldados cristãos. Meio queima de arquivo entre aspas. É, vamos tomar os bancos deles, vamos tomar as propriedades deles, vamos tomar a riqueza deles e acabar com a influência deles. Foi assim que a ordem dos templários acabou, foi assim que o grão-mestre dos templários foi queimado e amaldiçoou aquele dia, que era uma sexta-feira 13. Daí vem a historinha. A bruxa não tem nada a ver com a sexta-feira 13, gente. Nem é nosso isso aí. Não tinha bruxa templária. Não tinha bruxa templária. Não é culpa nenhuma. Esse rolê não é nosso. Mas assim, vamos lá. Uma época em que você pegou uma doença, essa doença não é um castigo divino ou é uma aprovação do diabo, aí você chega lá com um chá de boldo para aquela dor de estômago passar. Como assim, chá de boldo? Quem foi que te ensinou isso? Alguém sussurrou na sua orelha? Ah, isso é trabalho do diabo. O que é o médico medieval? É um cara que corta a cabelo, corta a barba, costura, serra ossos, amputa as pessoas, tudo no mesmo dia com a mesma roupa, com a mesma mão suja, arranca a dente, te dá ali uma bebida para você ficar muito louco porque não tem anestesia e com sorte você supera a cicatrização, porque a infecção por bactérias, micrófonos, vírus, ninguém nem sonhava com isso. Isso era medicina na Idade Média, enquanto, por exemplo, no mundo islâmico você tem duas universidades de medicina, Toledo e Esparran, na Pérsia, tinha universidades que ensinavam medicina, na China a medicina era uma coisa cotidiana, na Índia, mas na Europa isso era visto como uma obra do diabo. E aí você é benzedeira porque você vai lá fazer uma oração com a pessoa curada, é diabo. Você é médico, diabo. Você é a parteira, a criança nasceu, morreu, diabo. Você brigou com o seu vizinho, é o diabo. E aí esse controle acabou se exacerbando com a Inquisição. É um tribunal que estava ali e vamos fazer uma correlação, por exemplo, com o Tribunal dos Costumes do Irã, que recentemente causou a morte daquela menina porque o véu não estava de acordo porque eles espancaram a menina e mataram ela. Isso pode acontecer de novo? Isso está acontecendo de novo. Então, assim, a Inquisição era isso. Você saiu do padrão e estou te queimando. Ela foi perdendo força ali do século IX, e dez, mas voltou com força total por conta dos protestantes. O Tribunal do Santo Ofício tinha perdido força quando você chega no século XIV, volta a ter força, é recriado na contra-reforma católica como uma maneira de combater os protestantes. E aí a grande queima de bruxas acontece ali. Tudo que não estava previsto na contra-reforma, você queima. Você manda jesuítas para o mundo inteiro para converter todo mundo, você cria um índex com uma lista de livros enorme que, se você estivesse na sua casa, você poderia ser preso. Então, quem tinha deu para queimar ou escondeu. E tudo aquilo que era visto como não-ortodoxo passou a ser condenado. E aí vai morrer mais gente, né? E aí os protestantes fazem a mesma coisa, né? Os puritanos, na Suíça, tem uma grande perseguição, os huguenotes na França contra os cristãos, os luteranos vão perseguir também. Acho que o lugar da Europa em que as perseguições foram mais brandas foi na Holanda. Mas é porque a Holanda tinha os banqueiros judeus, tinha ali os luteranos, aí tinha também católicos. Os holandeses conseguiram sair desse balaio todo, mas Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, né? Isso foi muito sério. É, e foi para os Estados Unidos, as bruxas de Salem, enfim. Um caso de histeria coletiva, onde você tem uma escrava ali, a Tituba, que conhecia práticas de medicina e religiosas afro-americanas, que de repente talvez tenha ensinado para as meninas algumas coisas, e quando elas viram que não tinha mais saída, porque pegaram elas ali fazendo aquilo que não era ortodoxo para os puritanos, vamos queimar elas? Não, vamos acusar todo mundo na comunidade que todo mundo está obcecado pelo demônio. E elas viam o demônio em tudo, as pessoas eram julgadas e mortas. Acho que é o pior caso de histeria coletiva da história. Onde que foi essa daí? Em Salem. Ah, essa é de Salem? Ah, tá. É de Salem. Tanto é que Salem hoje, por exemplo, tem uma mulher chamada Laurie Cabot, ela é considerada uma das bruxas mais antigas dos Estados Unidos. Ela começou um trabalho em Salem para desmistificar a bruxaria e hoje ela é considerada quase como embaixadora da bruxaria nos Estados Unidos. Ela é uma figura importante na cidade e é uma pessoa que é absolutamente pagã, bruxa, mas que anda pela cidade e ela, não sei se é totalmente aceita, mas que é respeitada pelos metodistas, pelos presbiterianos, porque ela ressignificou aquilo que aconteceu de ruim na cidade. É um trabalho fantástico que ela faz. Ela tem uma tradição com o nome dela, o filho dela mantém essa tradição viva, ela é uma bruxa praticante ainda, mas ela é quase como embaixadora da bruxaria para o mundo, alguém que trabalhou para desmistificar, para tirar o negativo, mas sempre que Hollywood pode, Salen vira uma referência de coisas ruins. É só pegar a série e Salen. Aquilo ali é um absurdo, absurdo. Para quem gosta de filme de terror é legal, mas para quem tem qualquer viés para achar que aquilo é mentira, fica louco para assistir o Salen. Mas é realista, então? A série vale pelo realismo? A série vale pelo absurdo. Ah, tá. Não tem nada de realista. Vale pelo escatalógico. Eu não assisti, eu não assisti. Eu estou falando porque eu não assisti. É uma série interessante, divertida, assustadora, mas de histórico e de real não tem absolutamente nada. Ah, tá. Porque eles reforçam todos os estereótipos medievais daquilo que é a bruxaria. Missão Negra, Sacrifício, Beijo do Diabo, a bruxa voando, o trânsito, tudo que você imagina de ruim que tem na figura da bruxa, essa série mostra. E até a gente pode brincar que Sabrina, essa série nova da Netflix, é a comédia, porque eles detonam eles ontem. O que eles podem da bruxaria, de satanismo, das coisas? Eles detonam na série porque vira quase que uma comédia, né? Caramba. Ah, depois, você até me deu uma ideia. Aqui no fim eu vou pedir algumas indicações, então, de conteúdo para você dar para o pessoal. No fim do programa eu vou pedir essas indicações aí. Você falou de Salem, né? Só meio que para fechar esse assunto, você falou que ela é uma referência e tal, mas também porque o estadunidense, a gente sabe que tudo eles fazem hoje em dia, né? Fazem virar produto. Salem virou um grande produto hoje em dia, né? Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela me mandou, ela foi lá no Halloween mesmo, inclusive. Foi lá em... E assim, você não consegue nem estacionar, ela falou que ficou cinco horas para estacionar, só para você ter uma ideia do negócio. Então, assim, é um grande... Hoje é um grande círculo, né? Assim, o Halloween é um grande carnaval, né? Então, nos Estados Unidos é a festa, talvez, sei lá, as festas de Nova Orleans, o carnaval de Nova Orleans é o segundo carnaval de lá, né? O Nova Orleans é a Bahia, que é aquele carnaval de rua, e o Halloween é o carnaval geral dos Estados Unidos. As pessoas se fantasiam de ketchup e litro de leite, né? O que eu acho fantástico, porque isso mostra para as crianças e tira um pouco do medo das crianças. Aqui no Brasil, hoje em dia, falar... Primeiro que o Halloween é da cultura brasileira. Todo mundo sabe. Halloween veio para cá com escola de inglês. Todo mundo sabe. Ah, o Halloween é uma coisa do diabo. Não, cara. O Halloween é uma festa popular nos Estados Unidos, que todo mundo... Um país que é absolutamente protestante, as crianças todas se fantasiam e vão para roupa de doce. Ninguém está indo lá vender alma para o diabo. Não está, né? Você não tem ideia... Você não tem ideia do preconceito. A gente mostra todo ano o nosso Halloween. foi questão de fazer um vídeo aqui no Canadá. Para quem não sabe, estamos no Canadá. Eu vou com as crianças lá, a gente vai pedir doce, mostra as exposições, as decorações, maravilhoso, lindo. E você não tem ideia do ódio que eu recebo anualmente. E vocês são do demônio, vocês, sei lá o quê. E vai, e vomita. Aí você fala, estou aqui num país onde todo mundo é protestante, evangélico, todo mundo se veste de demônio, de lata de leite, de embalagem de cornflakes, para ir para o carnaval de rua, mas é coisa do demônio. Pô, gente chata, velho. É insuportável. Insuportável. Bom, já que a gente está falando de Halloween, vamos falar mais um pouco da tradição do Halloween, como que surgiu, os elementos também que compõem, se tem a ver com a bruxaria, com a wiki, enfim, de alguma forma. Aí vamos fazer de novo uma linha do tempo, o historiador que habita em mim começa a gritar aqui. É isso que eu gosto, é isso que eu acho legal. Eu vou fazer uma linha do tempo muito simples. Se a gente pegar continente europeu, antiguidade, as pessoas celebravam no período próximo, ali ao mês de outubro, começo de novembro, rituais dedicados aos antepassados. É considerada a última colheita do ano, aquela colheita menor em que as pessoas têm que escolher os grãos que vão ser separados para a semente, o que eles vão poder comer durante o inverno. É o ritual onde eles decidem quais são os animais que vão ficar para a matriz, os que eles vão abater para poder ter comida no inverno, para colher lenha, a última fogueira do ano. Então, assim, o que as pessoas faziam? Era um rito chamado pelos celtas de Sowae. Sowae, Samhain. Tem outros nomes para outros povos da Europa, mas a maioria deles celebravam um rito muito parecido. Ou Sowae nas Ilhas Britânicas, ou Samônios, ali na Gália. E era um ritual para quê? Para você relembrar os mortos, cultuar os antepassados. Havia a crença de que o véu que separa os mundos dos mortos e dos vivos ficava tênue e os antepassados, os ancestrais, vinham visitar a sua casa. E aí vem a história de você pegar nabos, que eram redondinhos na Europa, esculpir carinhas, fazer lanternas para iluminar o caminho dessas almas até a sua casa. Você oferece comida para eles, faz um banquete, partilha a comida com eles e eles retornam para o mundo dos mortos na manhã seguinte. Parece o roteiro de filme mexicano norte-americano, Viva, a vida é uma festa, mas era a crença que existia. Passando o tempo, o que acontece? Você tem a introdução do cristianismo nas Ilhas Britânicas, na Gália, e aí o que acontece? De repente, não são mais os antepassados que estão vindo te visitar, são criaturas da floresta. Vamos usar um termo bem genérico, são as fadas, os duendes, os pucas. E as pessoas continuam fazendo lanterna na frente da casa delas para expulsar ou para afastar esses seres. E aí você continua colocando comida do lado de fora, que é para deixar esses seres felizes e eles não fazerem traquinagens, travessuras ou maldades na sua casa. Põe o mel, põe o leite, põe o biscoitinho de aveia. Por quê? Porque eles vão vir do outro mundo, o véu continuou ali muito tênue para te assustar. Vamos usar o saci perereque do Brasil, ou você põe um fumo ali na cerca e ele vai trançar o cabelo dos cavalos, vai azedar o leite, vai desaparecer com as coisas. É a mesma coisa, é muito parecida. E depois, isso se perpetua durante muito tempo. Os cristãos vão transformar esses samonas, esse soem, em dia de finados e o festival de todos os santos, ao halonzinho. Por quê? Foi uma tentativa de encobrir uma data sagrada para os povos pagãos e substituir por uma prática religiosa cristã. Quando atravessa o Atlântico, tem abóboras. Abóboras são muito mais legais de esculpido que nabos e rabanetes. Então, aí cria-se a historinha na América do Jack Lantern, que é uma historinha inventada mesmo. Hoje, sei lá se esse personagem é real ou não, mas é uma historinha inventada. E o que acontece? Você acende as lanternas para expulsar os maus espíritos, mas, ao mesmo tempo, isso vai se transformar em uma festa popular chamada Halloween, que é uma corruptela de Al, Hallows Eve, se a pronúncia estiver errada, me corrija, onde as pessoas vão fazer travessuras ou gostosuras. Primeiro, os antepassados que vinham se alimentar junto com você na sua casa, depois eram os seres da natureza, os aspadas, os doentes que vinham fazer traquinagem, agora são as crianças que passam de casa em casa pedindo doce, tacando papel higiênico na sua árvore, tacando ovo na sua porta, tacando, sei lá, sacolinha com cocô de cavalo, fazendo travessuras. inclusive as crianças hoje em dia são parentes, estão tão preguiçosas que não tem travessura não, pede o doce, se não der o doce vai para a próxima. Aqui no condomínio que eu moro teve Halloween, foi sensacional, eu assustei todas as crianças, estava lá de México da peste, abri a porta, e corriam as crianças, o último, me dá doce, corre um pouquinho, né? É muito bom. E é isso, assim. Para mim, o único problema do Halloween é para subir meu açúcar aqui, porque de resto, para mim é o melhor dia do ano, é o melhor dia do ano, é espetacular, eu me sinto, é um negócio incrível, assim, para quem não passou, é que no Brasil já está tendo, no Brasil já está rolando. No Brasil ainda tem muito essa pegada de ser uma coisa trevosa, as pessoas fantasiadas de monstros, você dá susto, na hora do terror, na hora da noite do terror, assim, eu acho bacana, porque é uma coisa divertida, querendo ou não, né? Mas as pessoas não entendem, porque como não faz parte da cultura, foi uma coisa trazida nos anos 90 para cada escola do inglês, demora para as pessoas entenderem. E aqui, assim, uma coisa muito fantástica, recentemente, eu vi pessoas comemorando o Thanksgiving, é mais legal você comemorar um feriado que representa um massacre de povos originários, com a desculpa de que você está agradecendo as coisas boas, lógico, né? Se os caras não tivessem levado comida para os ingleses, tinha morrido todo mundo de fome na missão, e do que fazer uma brincadeira com crianças assustadoras que ganham doce, né? Eu acho fabuloso isso, é assustador como as narrativas são modificadas, porque o Halloween é uma delícia, né? Tem a ver com a Wicca? Nós, da Wicca, celebramos Soen, nós celebramos nossos mortos, nossos antepassados, a gente se reúne, faz uma celebração, tem uma ceia, todo mundo conta a história de alguém que faleceu, que foi importante, ou um parente, ou um amigo, ou uma celebridade que é importante para você, a gente partilha essas histórias, pega ali um pouquinho da ceia, põe num pratinho para oferecer, a gente acredita que naquele momento os nossos ancestrais, os nossos mortos vêm nos visitar, e é isso, tem as lanternas para iluminar o caminho deles, você conta histórias, e marca essa passagem que para nós é o ano novo, onde recomeça o ciclo, para a gente é isso, mas o Halloween, onde está o Halloween? O Halloween está junto, porque é uma brincadeira, as pessoas, aqui no condomínio onde eu moro, 12 anos atrás, no dia de Halloween, a gente fez uma celebração de Halloween, e colocou a decoração, que é a decoração de Halloween, dane-se, é divertido, é bonitinho, aí a galera achou que era Halloween, veio pedir doce em casa, com a galera celebrando em casa, e demos doces para as crianças, no ano seguinte, institucionalmente, foi criado o Halloween do condomínio, e agora todo mundo, todo mundo não, tem famílias que não fazem a celebração por questões religiosas, por essa visão estrita, mas as crianças descem fantasiadas, as casas que vão participar, põem decoração na frente, distribui doce, aí vai para o salão de festa, toca música, todo mundo come, dança, e volta para casa tipo 11 horas da noite, é basicamente isso. Já que a gente está falando da questão de preconceito, eu selecionei aqui um comentário, porque eu quero entrar agora e falar um pouco sobre o preconceito, então eu selecionei um comentário que eu recebi em um dos vídeos de Halloween aqui, vou ler o comentário dessa pobre infeliz, aqui, não vou falar o nome, mas vou ler o comentário para a gente falar em cima disso, e aí a gente entra no preconceito da questão geral aqui. Inclusive vou deixar o vídeo de Halloween aqui também no post, o nosso Halloween aqui no Canadá, todo ano a gente mostra, vou deixar aqui no post o mais recente também, a gente mostra lojas, tem lojas que só abrem no Halloween, é a coisa mais, para mim, é melhor que parque de diversão, é melhor que qualquer coisa, a coisa que eu mais amo na vida é visitar essa loja, todo ano, é incrível. Bom, aí o comentário dessa indivídua aqui, dessa pessoa, feliz da vida aqui. Legal não, isso é feitiçaria e atrai maldição, não sejam estúpidos. Nossa! Uma pessoa educada, uma pessoa educada. Essa frase, ela é tão errada, ela nem irratatar, porque para estar errada precisa ter alguma coisa certa de fundamento. Eu adoro essa frase da física. Gente, assim, preconceito é uma coisa que infelizmente, aqui no Brasil, não sei como é que está aí para vocês no Canadá, está se tornando cada vez mais violento. Perseguições religiosas, preconceito religioso, aqui é uma coisa que vem se tornando algo muito violento. E as pessoas que fazem esse tipo de comentário são aquelas que, quando você posta uma foto da sua celebração de SOWEN, vem dizer que você está cultuando o demônio. Eu, particularmente, tenho alguns casos pessoais que são muito complicados. Eu trabalhei numa escola pública durante um tempo e eu nunca escondi a minha religião. Eu nunca escondi quem eu sou, quem eu sou sacerdote. Eu sempre é aberto. Entra no meu perfil do Facebook, do Insta, eu comento absolutamente sobre tudo isso. E aí, o que acontece? As funcionárias da escola resolveram que elas tinham que me converter e salvar a minha alma. E eu fiquei quase três meses sendo assediado por elas. Nossa. Caiu de que na mesma época resolveram Deus, Deus sabe lá por quê, cantar o hino e rezar o Pai Nosso uma vez por semana. Aí, quando você olha para isso, você fala assim, sério que estão aprovando isso? Que bom que ninguém vai fazer isso. Fizeram. E aí, tinham meninas, alunos da tarde, que era o que eu estava lá, que eram da Umbanda e do Candomblé. E eram crianças que não queriam rezar o Pai Nosso. Aí, começou uma discriminação muito grande. Começaram a falar que eles matavam crianças, que eles matavam animais, que era um banho de sangue, que eles faziam macumba, tal, e pipipi, popopop. Aí, o pai de uma das meninas foi na escola e armou o maior barraco. Ele, inclusive, seu nome de Deus, era pai de santo. E foi lá defender o direito da menina de não rezar o Pai Nosso. E aí, eu aproveitei o incêndio, porque eu não aguentava mais aquelas pessoas na minha orelha. Você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus, você tem que parar com isso, isso é errado. E fiz uma reclamação formal à direção. Falei assim, ou nós fazemos toda semana uma leitura de um texto religioso diferente? Ou isso está errado, isso é inconstitucional? Quer cantar o hino? Beleza. O Pai Nosso, não. Ah, mas o Pai Nosso é uma oração de todos, de todos os cristãos. Quem não é cristão não reza Pai Nosso. E não é porque a oração é bonita, porque é bonita, que a pessoa é obrigada a rezar aquilo que ela não quer. Ou eu posso vir cantar um ponto de Exu aqui pra vocês. Aí ficou todo mundo, e ele é regalado. Falei, gente, é o seguinte, está acontecendo isso comigo, eu estou sendo assediado, não vou dizer o nome das pessoas que estão me assediando, mas eu quero que uma solução seja dada pra essa situação. Aí me envio de dar um curso pra todos os funcionários da escola pra falar sobre preconceito e diversidade religiosa. No final das contas, aquilo que eu passei durante três meses, daquela enchição de saco na minha orelha, foi positivo porque eu apresentei pras pessoas, e até pra maior parte dos professores, o universo que eles desconheciam. E eu não precisei falar da minha bruxaria, eu falei de tudo. Falei, ah, vocês são cristãos? Vocês sabem, eu desenhei uma árvore na lousa com todos os ramos do cristianismo. Isso aqui é diversidade, porque o umbandista é cristão, o pessoal do Daime é cristão, os espíritas são absolutamente cristãos, e você, evangélico, protestante, ortodoxo, são cristãos. Vocês se matam, em princípio. E dei uma aula pra eles, se dão três encontros semanais, que é o encontro pedagógico que as escolas promovem, falando sobre isso. Mas também tem aquela história, eu fiz parte de uma associação de bruxaria aqui no Brasil, aqui em São Paulo, fui até coordenador dessa associação durante um tempo em São Paulo, e a gente atendia casos de crianças que eram discriminadas e adolescentes em escolas, porque ou se recusavam a fazer trabalhos relacionados ao cristianismo, ou quando o professor pedia um trabalho X, apresentava uma visão pagã, daquela história e foram penalizadas, perseguidas, silenciadas. Então isso aconteceu muito e ainda acontece. Desculpa, desculpa o que eu vou falar aqui, mas assim, pra mim, ensinar religião, qualquer uma que seja, numa escola, é um crime. Pra mim é um crime. O que eles fazem no Brasil, essa coisa de ensinar o cristianismo, enfim, não necessariamente precisa ser cristianismo, mas enfim, a escola não é um lugar pra isso, entendeu? É, escola sem partido, escola sem religião. Exatamente. E assim, se você conhecer o filho numa escola confissional, vou botar meu filho na escola metodista, parte-se do princípio que eu sei que ali vai se falar sobre o cristianismo. Tudo bem. Escola dos adventistas, sei lá. Beleza. Agora, uma escola pública é o ambiente público de todos, escolas que se dizem instituições laicas e civis não podem abraçar. Isso é contra a essência do Estado laico. Mas no Brasil, assim, 2017 pra cá, mais de 3 mil terreiros atacados. Nossa. Aqui no Brasil. No Rio de Janeiro tem uma facção criminosa do tráfico que ocupou uma região do Rio de Janeiro e eles são traficantes de Jesus. Nossa. E as pessoas que têm terreiros, espaços espíritas ou de outras religiões nessas comunidades que estão sofrendo violência, são proibidas de andar com roupas, trajes ou símbolos, são expulsas das suas casas ou são ameaçadas e mortas. Isso está acontecendo aos olhos nus. A questão dos indígenas, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, em Guarulhos, em São Paulo, tem uma aldeia multiétnica. Queimaram duas casas de reza lá. No Mato Grosso do Sul, em Goiás, a galera segue atacando e queimando casas de reza indígenas e forçando a conversão religiosa. tem alguns elementos, eu vou chamar de elemento, alguns pastores que fazem a propaganda, tiram foto, salvamos mais 30 almas, destruíram a cultura indígena. Criminoso, né? Você está chamando de elemento, eu chamo de criminoso. O que tem de gente fazendo isso no Acre, em Rondônia, Roraima, que são estados que adotaram um fundamentalismo religioso absurdo, é gritante. Eu sei que no Canadá recentemente teve o caso das escolas católicas, ninguém sabia que as crianças morriam lá. Você assiste Annie with the E, você vê isso acontecendo em uma série e ninguém sabia, todo mundo sabia. Aí, de repente, isso vai para a mídia, vamos fazer a minha culpa coletiva. Foi que é assim, é que agora que conseguiram provar, sempre souberam, mas nunca tinham as provas, agora já acharam os túmulos em massa, então agora está provado, agora não tem o que discutir mais. Tanto é que queimaram a igreja aqui, um monte de igreja católica queimaram. Eu fico feliz que isso tenha acontecido dessa maneira, porque as pessoas perceberem o quão criminoso isso foi, o que fizeram com os aborígenes na Austrália, por exemplo. Aqui no Brasil, a galera não conseguiu fazer a minha culpa da ditadura. Tem uma vala comum no cemitério de Perus com dois mil corpos, todos os corpos que foram identificados pelo DNA, até agora foram corpos de pessoas que desapareceram, que tinham algum grau de militância política, sindical, ou era estudante, ou era professor, mas os que elas não admitem. No Brasil, ninguém foi punido, por isso que as pessoas acham que a ditadura não aconteceu, é uma loucura coletiva. E aí, se você for levar para a questão religiosa, para! O Brasil, como disse o atual chefe do executivo, as minorias têm que se ajoelhar para as maiorias. É como assim. E aí, isso em escala exponencial, recentemente, os caras descobriram a célula da Cucustinã em Santa Catarina. Cucustinã no Brasil. O que é a Cucustinã? É uma associação de pessoas brancas, racistas, cristãs. Que é coisa mais absurda do que isso, trouxeram, nos importaram dos Estados Unidos a Cucustinã. Tem, tem. Não tem jeito. A gente acaba voltando... Porque está tudo muito ligado. Não tem jeito. A questão do preconceito, a questão política, acaba estando muito ligado. É aquela sensação das pessoas falando de polarização. A gente não tem polarização. Polarização, vou dar um exemplo muito ruim, é democrata e republicana nos Estados Unidos. É PSDB e PT no Brasil. É a França que a cada troca de governo é um grupo que está lá. O que tem no Brasil hoje é uma coisa assim, pessoas que não admitem a controvérsia, não admitem a um contraditório, é apenas aquilo que vale daquele jeito. Não tem diálogo, tanto é que os caras insistem, estão nas ruas, ainda tentando dizer que a eleição não valeu. Tem um cara dando volta de caminhão até agora, no parabéns do caminhão, que virou meio mundial. Por quê? Porque as pessoas não dialogam mais. Eu criei um canal do podcast que eu vou voltar a fazer programas agora, chama Política e Religião com o Tevão Clube. As três coisas que todo mundo diz que não pode ser discutida é o nome do canal. Então, é isso que eu te falava. Você parou de fazer? Eu adorei, eu escutei todos, eu adorei. Eu fiz até o 13º, buguei, mas agora eu vou voltar com o canal. Tem que ter. Desde dezembro eu volto com os programas. Aqui eu tive um problema com as técnicas. Então, esses técnicos estão sendo solucionados. eu volto e vou voltar para o YouTube e ir para o podcast só o áudio. Mas fui cobrado por isso. Obrigado por esse comentário que você fez agora. Mas é incrível, eu escutei todos. Quando a gente fez o outro programa lá, eu fiz um binge watch depois. Você divulgou, eu adorei, adorei. Tem que voltar. Vamos voltar, sim. Vou até colocar aqui no link também porque espero que quando estiver no ar você já tenha voltado. Estou esperando. Pode deixar. botando a pressão. E é isso, não tem diálogo. Então, se não tem diálogo, as pessoas não discutem mesmo. Você não discutir religião cria pessoas preconceituosas. Se você não discutir política, as pessoas abraçam o fascismo. Você não discute futebol, deixa futebol para lá. O Tite convocou o Dani Alves e o Neymar e não quero falar sobre isso aqui porque vai estragar o programa. Vamos voltar para o assunto mais divertido. Olha aí. Aí eu não posso, não sou capaz de opinar porque eu não entendo nada de futebol. não que eu entenda. Nem sei de jogar futebol. Tem um grupo de combate histórico medieval que me falaram que é para fazer esporte e que eu escolhi um esporte menos violento que o futebol. Mas, né? Bom, vamos, voltando para o assunto, voltando para o assunto da alquimia e tal, né? Alquimia também tem a ver, alquimia o que que é? Tem a ver com, é uma outra vertente que tem a ver mais com a maçonaria também, ou não? Tem a ver com a moçaria? Alquimia é assim, né? Vou dar uma explicação bem pedagógica, né? Os caras na Arábia queriam achar a pedra filosofal, né? Da vida eterna. Queriam transformar chumbo em ouro. E aí todas as experiências que eles faziam partiam de princípios talvez científicos, talvez não, né? Mas da experimentação para conseguir transformar um elemento em outro. é a base da química moderna, né? Só que aí envolve questões místicas, mágicas, textos mais antigos, Hermes Trimegistro, pega o pessoal lá da Grécia Antiga, os filósofos matemáticos, ah! E aí você junta tudo isso, as pessoas tentando fazer poção, vamos brincar, a galera brincando de poção e levando isso muito a sério, né? Aí vai assim, ah, para eu conseguir essa transformação eu tenho que fazer uma sublimação e depois eu tenho que fazer um não sei lá o que, você cria um monte de elementos que tem uma simbologia mágica, mística e científica, é uma bagunça. Alquimia é legal? É legal, né? Tem pessoas que praticam alquimia, tem pessoas que dizem que praticam e não conheço ninguém que eu posso dizer, ó, esse cara pratica alquimia, né? Tem muitos livros sobre alquimia, mas é uma coisa que eu sempre falo, ter um livro não necessariamente é saber exatamente o que fazer com ele. Até mesmo porque essa questão da alquimia, do hermetismo, né? Dessas práticas mágicas ocidentais, né? Depende muito de quem está lendo e de como está interpretando aquilo. Existem muitas práticas mágicas, esotéricas ocidentais, né? Não posso falar com propriedade delas, mas o hermetismo, as ordens de magia cerimonial, né? O pessoal que é da Otto, da Golden Down, né? Essas ordens que fazem parte dessas questões. Não são ordens religiosas, são ordens que praticam magia, né? Como, vou brincar aqui, como uma ciência exata, né? Porque ali tem uma fórmula, você segue a fórmula para chegar a um objetivo. Você precisa acreditar e cultuar alguém? Não. Então não tem viés religioso, tem viés prático, simbólico, né? Falar de maçonaria é falar de uma simbologia muito forte. A maior parte das pessoas não entende o que é maçonaria, vê aquele monte de símbolos, não sabe o que significa, né? A raiz pitagórica daquilo, não sei o que lá, e aí inventa, eu acho fantástico da maçonaria essa invenção de lendas urbanas, né? Porque ninguém, quem é maçom não fala, né? E quem não é maçom especula, tá? Aí cria-se uma, umas lendas urbanas que eu acho fantástico, né? Mas, de qualquer maneira, essas tradições de magia ocidental tem muito disso, de ser simbólica, de você buscar transformações que não necessariamente são materiais, sublimações e tudo mais. Então, essa questão da alquimia começa com essa busca pela transformação de elementos em outros. A pedra filosofal é uma pedra da vida eterna, né? Da imortalidade. Sim. Mas não tem, ou seja, não tem nada a ver com bruxaria, com ica, enfim, com nenhuma vertente da bruxaria. Então... do neopaganismo, do paganismo moderno, da bruxaria moderna, não. Você pode fazer poção? Pode. Você pode misturar ervas, minerais, vegetais, fazer alguma coisa que busque uma cura, um auxílio? Sim, mas não é alquimia, né? Tá, entendi. Inclusive, falando da maçonaria, temos um sem freio aqui muito bom sobre a maçonaria. A gente conversou com o Marcelo Del Débio, ele que é da maçonaria, e ele contou muitos segredos, foi interessante. Você falou que o pessoal não costuma contar segredos, então a gente conseguiu extrair alguns segredos, e foi bem interessante. Eu perguntei da questão da alquimia, porque muita gente relaciona, né? Com a bruxaria e tal, então, nada a ver. Tem muitos escritores, muitos magistas, né, medievais da época moderna, Paracel, Sérgio Stringer, Magistro, Papis, que escrevem muito sobre imagina natural, que escrevem muito sobre conceitos fundamentais da magia, da transformação. E aí a galera junta tudo isso num balaio de gato, né, e acredita que tudo isso faz parte da bruxaria. Não faz, né? Alguns princípios são parecidos. A alquimia, você pode brincar com a questão das poções, você mistura alimentos para chegar a um propósito. Mas não é a alquimia de verdade como era feito pelos árabes lá no século 7, 8, e acabou chegando na Europa, influenciando o pessoal. Você pegava uma Inglaterra que tem uma igreja anglicana que o rei é o líder da igreja e todo o rei e rainha da Inglaterra na época do moderno tinha um astrônago e um mago lá dentro do castelo para se consultar, ver os astros, tirar o tarô e tudo mais. São muito conhecidos, inclusive, as pessoas que faziam isso. E essas pessoas não eram queimadas porque elas eram aprovadas pela igreja anglicana. Você pode ter o seu demônio de estimação aqui dentro do castelo? Aí pode, né? Astrologia e astronomia era uma coisa que andavam juntas, foi a partir do século XVI ou XVII, me corrijam, por favor, que se separou a astronomia da astrologia. Então, isso tudo traz no imaginário popular questões muito interessantes, porque as pessoas misturam tudo quando querem falar sobre aquilo que não conhecem. E é bacana ter a oportunidade de falar sobre isso porque na Uíca tem astrologia? Na Uíca tem tarô? Isso são práticas. Isso não faz parte do conceito religioso. Um bruxo, um sacerdote italiano, pode saber ler tarô, jogar runas, pode ler um mapa astrológico, mas a religião não depende disso. São somente ferramentas de prática pessoal, mas que não estão diretamente envolvidas com a prática religiosa da bruxaria moderna da Uíca. Entendi. Já que a gente está falando disso, vamos falar um pouco das tradições, as tradições da bruxaria, da Uíca. A gente fala bruxaria, a gente está falando, a gente se referindo de uma forma mais geral, e quando fala Uíca, a gente foca isso, não é? Tem, sim. Eu não vou entrar assim. Falar um pouco das tradições. Existe uma briga muito grande de praticantes de Uíca e de pessoas que dizem apenas bruxas pelo uso da palavra bruxaria. Eu acho isso uma grande bobagem. Todo Uícaniano é bruxo, mas nem todo bruxo é Uícaniano e tem gente que vai discordar de mim. Todo Uícaniano é sacerdote, mas eu nem acho que as pessoas tenham vocação para isso. As pessoas nem podem ser obrigadas a serem sacerdotes ou sacerdotistas têm vocação, porque eu acho que é uma questão de vocação. Então, sempre vai ter uma briga sobre isso. A questão das tradições, a primeira tradição de Uíca é a Gardineriana, fundada por Gerald Gardner na Europa na década de 1940. Ele bebeu de várias fontes, ele era representante diplomático da Inglaterra, na Ásia, ali na região da Indonésia, Indochina ali. Então, ele teve um contato muito grande com as práticas religiosas, ritualísticas dos povos do Sidoeste Asiático. Quando ele volta para a Inglaterra, ele vai ter um contato muito grande com a Lester Crowley, a grande besta, o mago mais conhecido do mundo, e era amigo do pessoal dele. Ele aprendeu muito ali com a Lester Crowley, e em um determinado momento, segundo diz a história da tradição Gardneriana, que ele teve um contato com bruxas inglesas tradicionais, onde ele foi inserido, foi iniciado, aprendeu as práticas, e de repente ele tentou criar a própria visão dele daquela bruxaria que existia na Inglaterra. Na Inglaterra tem muitas tradições de bruxaria, que são tradições do século XIX, do século XVIII, de práticas ritualísticas que são associadas a cultos, mas que não é a Wicca. A Wicca foi criada pelo Gardner, ele associou ali um monte de coisas que ele aprendeu, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e criou uma religião. Só que o primeiro livro que ele escreve é um livro de ficção. Ele está contando uma história em terceira pessoa, porque até 1947, 49, posso errar a data, mas existiam leis que criminalizavam a bruxaria na Inglaterra. Desde 1700 e alguma coisa, ninguém era morto por ser bruxo, mas multado, preso, expulso, isso ainda acontecia. e foi só no finalzinho da década de 40 que essa última lei foi revogada. E aí, depois, ele lança as obras dele, que é a Witchcraft Today e o significado da bruxaria, que são as duas obras mais conhecidas dele sobre a visão dele da bruxaria instituindo essa religião nova. E ele era muito midiático, ele foi o primeiro museu de bruxaria das ilhas britânicas, esse museu existe até hoje. Aqui no Brasil foi aberto um museu de magia e bruxaria, que é o primeiro museu da América Latina sobre esse tema aqui na Vila Mariana. Então, assim, é uma influência direta. Do Gardner, a segunda tradição é o Alexanders, que é uma trajetória muito parecida, são as duas tradições, digamos, mais antigas da bruxaria, tem uma ligação muito grande com a magia cerimonial, até mesmo pela própria estrutura, mas são duas tradições iniciáticas e mistéricas, traduzindo. Você até pode achar livros sobre essas tradições na internet, mas o como usar as práticas ali é só se você fizer parte das tradições. Eu sou bruxo sacerdote iniciado em segundo grau na tradição gardineriana. Isso é talvez um pouco a mais do que eu posso falar. Depois a gente pode até falar especificamente sobre isso e tal, mas é a primeira tradição, Alexandrine é a segunda, aí tem um sujeito chamado Raymond Buckland que leva o Ica para os Estados Unidos. Isso na década de 60. É década de 60, contracultura, hippies, paz e amor, aquele esoterismo maluco, a área psicodélica lá. Então vão surgir várias correntes da bruxaria nos Estados Unidos que vão associar práticas New Age à crença religiosa que vem da Inglaterra com Raymond Buckland. E aí os Estados Unidos vão ser o berço de diversas tradições diferentes. Tradições que são exclusivamente femininas, exclusivamente masculinas, tradições que misturam elementos de paganismos locais dos indígenas, de paganismos europeus. E aí vira uma bagunça, porque todo mundo vai ter uma tradição. E aí nos anos 90, a Uica chega no Brasil. Quando a gente tem os primeiros grupos que se intitulavam bruxos modernos, wicanianos, e no da década de 2000 a 2010, tem um grande boom da bruxaria aqui no Brasil. Tem números aí que eu acho fantásticos, não tem como a gente comprovar, mas tem gente que diz que tem mais de 300 mil pessoas que praticam Wica no Brasil, bruxaria, mas eu não sei o que eles estão considerando necessariamente sobre isso. Mas você tem wicanianos na América Latina, anglo-saxão todinha, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia, na Europa todinha, acabou crescendo e se espalhando pelo mundo todo. Tem desde a bruxa de cozinha, que é aquela bruxa que faz magia com temperos, receitas, tortas, poções que você come para conseguir alguma transformação, algum efeito, até bruxos que são extremamente cerimonialistas, como são as tradições mais antigas. E aí vai o que você imaginar. Você falou da Wicca no Brasil, você acha que o Paulo Coelho, você falou dos anos 90 que começou, ele deve ter tido uma influência grande isso, uma força grande nesse começo no Brasil, o que você acha? Falar do Paulo Coelho é meio complicado, porque ele é uma pessoa que se contradiz o tempo todo, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Mas nos anos 70, quando ele escrevia música junto com o Raul Seixas, ele fazia algo muito perto do que talvez seja uma bruxaria. Então a gente pode dizer que ele é um dos caras aqui no Brasil que primeiro tocou nesse assunto, mas o Roberto de Carvalho, que é um dos primeiros bruxos auto-intitulados aqui no Brasil, que de conhecimento público assumiu ser bruxo, a gente pode dizer que talvez ele seja o equivalente brasileiro ao Gerald Gardner. A tradição dele não se perpetuou depois que ele faleceu, mas foi ele que começou a falar na mídia propriamente de bruxaria no Brasil. Aí nos anos 90 surgem algumas outras figuras como Wagner Périco Micael Engel, Claudinei Prieto, que vão falar abertamente de bruxaria e isso ajuda porque tem uma editora, a editora Gaia, que começa a republicar livros americanos e ingleses, Scott Cunningham, The Tracy Hagel, um monte de livros que tinham a ver com bruxaria, feitiçaria, o Guia Essencial da Bruxa Solitária, acho que é um dos livros mais famosos nos anos 90. A Micaela Engel é uma bruxa que escreve o primeiro, a primeira pessoa a produzir um documento impresso que a galera compartilhava tirando xerox, coisa antiga, velha, vamos tatilografar aqui, pegar, discar aqui o número da pessoa, mas todo mundo nos anos 90, finalzinho dos 90, começo de 2000, tinha uma cópia xerocada desse manual de bruxaria que a Micaela escreveu. E o Claudinei, a gente pode dizer que ele é a primeira pessoa realmente midiática a trazer a bruxaria com força para a mídia, a criar uma tradição, uma primeira tradição brasileira oficialmente que foi fundada por ele, que é a tradição diânica do Brasil, depois ele fundou uma outra tradição que é a tradição diânica nem morenses e foi o primeiro cara a ter um best-seller com um tema no Brasil. O livro Wicca, a religião da deusa se tornou um best-seller que já está há 20 anos sendo publicado ou republicado e foi um sucesso. Um livro de beabá da bruxaria, o que é o Wicca, como praticar, como fazer um ritual sozinho e foi um livro que acabou criando no Brasil nos anos 2000, 2003, 2004, uma explosão. O número de bruxos e bruxas no Brasil cresceu exponencialmente. E aí outras tradições vão surgir no percurso. O clã éste de Danamez não começa como um círculo de estudos que é a tradição que eu sou um dos fundadores em 2007. E desde então a gente mantém o caminho da nossa tradição. Sim, bruxos podem ter mais de uma tradição. Desde que a tradição Icâniana esteja ali preservada dentro dos seus pilares, não tem problema eu ser iniciado na tradição diânica, ter a tradição clã de Danamez e ser sacerdote na tradição gardineriana. Uma coisa não invalida a outra. Entendi. Você comentou do Paulo Coelho que nos anos 70 ele até tinha, mas depois você acha que ele virou só mais show ou mais para vender livro? É um marqueteiro. É um marqueteiro. E assim, eu não vou recriminar a pessoa, ganhou dinheiro, abriu caminhos para muitas pessoas. Quem leu Brida, quem leu aquele outro... Diário de um Mago? Diário de um Mago foi atrás para procurar. Eu li Diário de um Mago estava no primeiro ano do Ensino Médio. Eu achei aquilo fabuloso. Eu ficava morrendo de medo. Será que eu faço esse ritual aqui do gênio? Cara, que medo de fazer isso. Mas foi uma coisa que me atiçou quando eu li Brida. Eu falei, nossa, isso aqui faz muito sentido na minha cabeça. Daí eu fui atrás de saber se tinham mesmo bruxas de verdade. Daí que eu encontrei essa bagunça toda que é a minha vida hoje. Então, pois é, por isso que eu estou falando. Nesse sentido, ele meio que assim, mesmo sendo marqueteiro, ele meio que abriu os olhos das pessoas para essa prática que ninguém sabia, talvez. Se popularizou muito. Não pode tirar o mérito dele em relação a isso, mas falar de bruxaria abertamente enquanto religião, o Roberto Carvalho é o primeiro. A gente pode dizer que o Paulo Cri foi um precursor e que o Roberto Carvalho veio trazer isso para a mídia e o Claudio Ney explodiu imediaticamente e tal, considerado um dos expoentes brasileiros. Entendi. Vamos lá, então. Agora quero ver esses objetos aí. Inclusive, a minha criança adora, adora, eles vão assistir, devem estar assistindo esse programa. Eles pediram para mostrar o que eles querem ver. Acho que o glamour que eles estão esperando do Harry Potter vai ficar devendo um tantinho, né? Primeira coisa que você falou, a varinha mágica. Olha aí. Eu tenho aqui um ramo de cerejeira esculpido à mão, foi descascado. O que é a varinha mágica? É uma ferramenta que te ajuda a direcionar a energia. Eu quero criar um espaço sagrado, eu quero direcionar uma intenção, eu quero fazer um feitiço, eu quero fazer alguma coisa de sentido. A gente usa a varinha como uma extensão da mão, é relacionado ao elemento do fogo, transformador, o fogo é transformação. Tem varinhas que tem cristal na ponta, que tem cobre enrolado. Eu peguei essa aqui para mostrar que é uma coisa muito mais simples do que se imagina e que é uma ferramenta da prática religiosa. Não tem um glamour aqui envolvido, mas tem toda uma simbologia a partir disso. Outra coisa que eu posso mostrar aqui, esse aqui é pequenininho, porque eu ia pegar um grande, isso aqui é um caldeirão. Olha! Inclusive, tem ervas queimadas aqui dentro do último ritual que a gente fez. O caldeirão representa o útero da grande mãe, o útero da deusa, de onde viemos e para onde todos retornaremos um dia. É um objeto ligado à água, é um objeto ligado à transformação também e à magia. Então, todo bruxo tem um caldeirão. Aqui dentro você queima pedidos, aqui dentro você mistura elementos para fazer alguma transformação que você pretende. Sim, temos caldeirão. Aqui é um cálice. O cálice faz parte da celebração, também representa a água e todo bruxo normalmente tem um atame, uma lâmina de dois gumes. Ah, para que serve a lâmina? Envolve sangue? Não, não. Aí já o pessoal já começa, né? Já vamos, a gente já joga na fogueira que é para queimar mesmo, né? O atame também é uma ferramenta, tem quase a mesma função da varinha, do bastão, mas ele é um objeto, que a gente chama objeto de poder porque ele ajuda a direcionar a magia que você está fazendo. Você pode cortar laços, você pode desenhar símbolos, você pode entalhar runas, né? Você pode também usar esse atame, esse cálice como símbolo do masculino e do feminino, né? O útero e o falo, né? Na bruxaria tem o ritual chamado grande rito, que é onde você, onde o deus e a deusa se encontram para fertilizar a terra. Nada mais é do que você colocar o atame, a faca, o punhal dentro de um cálice. São objetos simples. Para falar a verdade, na bruxaria como um todo, esses objetos são importantes porque, historicamente falando, é como você podia disfarçar a sua prática religiosa dentro de casa. A colher pode ser uma varinha, o caldeiro é onde você faz comida, o cálice é onde você bebe água, vinho, bebe cerveja, a faca é a sua ferramenta de cortar legumes, cortar carne e também fazer bruxaria. E a vassoura, a história da vassoura? A vassoura tem duas coisas que são fundamentais. Primeiro que a vassoura fazia parte de uma crença camponesa na Europa de que as mulheres que pegavam os ramos mais longos do trigo amarravam no feixe como se fosse uma vassoura, colocavam o feixe para frente, montavam em cima e pulavam. Isso a gente chama de magia simpática, por quê? Existia a crença de que quanto mais alto uma mulher pulasse segurando aquele feixe de trigo, mais alto seriam os ramos de trigo a serem colhidos na próxima colheita. Ah, que incrível. E aí virou uma... Que voa com a vassoura. Não, e aí você tem um... Aí vem a questão das crendices, das superstições, porque o fato de uma mulher estar pulando, segurando aqueles ramos na mão, aquilo ali é um objeto lógico, demoníaco. As bruxas montam na vassoura e voam pelos céus para sugar o sangue e sequestrar crianchinhas, criancinhas. O voo das bruxas depende do uso de substâncias alucinógenas onde elas imaginam que estão voando e vão encontrar com o demônio. Essas histórias são horríveis e engraçadas ao mesmo tempo. É inacreditável, a gente tem que rir porque é inacreditável, né? Tem o vassoura em casa? Tenho. A vassoura a gente usa, por exemplo, para fazer uma limpeza espiritual. Você quer limpar, banir energias ruins, você quer purificar o ambiente, você pega a vassoura e passa no ambiente onde você está, no ritual, no sentido anti-horário, que é fazer as coisas negativas e ir embora, e você limpa o espaço. Você varre para fora todo o mal. A ideia de varrer mesmo, né? De varrer mesmo, né? É um objeto que a gente usa para limpeza espiritual. Ah, então, mas vocês não montam na vassoura? Olha, se eu quisesse fazer um ritual que alguém me pedisse, olha, eu preciso que a minha plantação, né, esse ano seja sucesso, cara, eu vou ajudar o sujeito, vou montar na vassoura e vou pular no campo dele. Nossa, que coisa esquisita. É esquisito, mas é diferente. Aqui tem o está, aqui tem o símbolo de uma divindade, aqui tem Thor, né? Peraí, fica bem parado assim para ver. Olha aí, olha que legal. Fazer um jabá à parte, a minha esposa que faz essas pinturas e aceita encomendas do mundo inteiro da divindade que você quiser. Faz o jabá onde que o pessoal encontra. Ela tem uma página no Instagram que é da empresa dela, que é a Dandelion of Brigitte, depois eu passo certinho o link para vocês. Mas fala de novo para quem está ouvindo, só aí fala de novo para ficar fácil. Dandelion of Brigitte, de Brigitte. ela faz pintura em pedras, ela entalha ossos e faz runas. É um trabalho maravilhoso, tem que fazer um jabazinho aqui para essa pessoa. Tem que fazer, tem que fazer. E assim... A gente estava falando dos elementos, né? Também tem o lance do chapéu, o chapéu lá pontudo também. Vamos falar todos esses clichês aí, porque eu acho que é legal. O chapéu, o que a gente pode fazer de correlação, que é um objeto pônico direcionado para o céu para canalizar a energia, né? Para você ser bruxo, você precisa usar um chapéu? Não. É um objeto que faz parte do culto? Não. Faz parte dessa versão? Não. Faz parte do Halloween? Sim. Mas é uma coisa assim que, historicamente, as pessoas usam porque elas acham divertido, ou porque mesmo essa questão de ah, no passado as bruxas usavam, né? A única relação que eu posso fazer do chapéu é o fato de ser cônica, né? Então, indica ali algo que vem de cima que expande na Terra. Mas não é uma coisa que tenha a ver com a prática religiosa da bruxaria. Uma bruxa pode usar chapéu cônico? Pode. Pode o que ela quiser. Então, se ela não quiser usar chapéu, quiser usar uma boina, vai usar boina. Então, isso não é um fator determinante. Mas, historicamente, não tem nada histórico que remeta a isso? Não. Não. Tem essa questão da simbologia cônica de trair energia e muitas pessoas usavam chapéus cônico justamente por causa disso. Mas não é uma prática que está ligada à bruxaria moderna, nem algo que seja essencial ou que seja necessário ou, tirando todo o glamour da história da bruxa, né? Hollywood usa muito melhor os chapéus, a Disney usa muito melhor os chapéus de bruxo do que nós, bruxos mesmo, usamos. Ah, né? Mas, assim, né? Cada um desses elementos que eu mostrei pra você são elementos relacionados aos elementos da natureza. Então, a varinha é elemento fogo, o cunhau é o elemento ar, o cálice é o elemento água, a pedra com o pentagrama entalhado é o elemento terra, o caldeirão é a união de todos os elementos. Isso é um altar de bruxaria, uma toalha, esses cinco elementos e coisas pra representar a deusa e o deus. Então, eu posso colocar a torre, uma pedra com cifre, que é a esposa de torre, no meu altar. Eu posso colocar só um desenho do sol, um desenho da lua? Sim. Porque o sol representa o deus no céu e a lua representa a deusa no céu. Então, assim, eu posso colocar uma concha e uma pinha? Posso. E também vai ter essa questão da polarização do masculino e do feminino. Então, é uma coisa bem simples. Bruxas fazem ritual, bruxas fazem petisco, fazem encantamentos e poções, assim como a maior parte das religiões fazem. Mais um, mais um que eu lembrei aqui, o pentagrama. Isso não tem nada... Isso tem mais a ver que talvez com a maçonaria do que com a bruxaria. O pentagrama é um símbolo para nós. Ah, é. Então está certo. Mais a bruxaria. O pentagrama é utilizado por várias tradições religiosas, tradições não religiosas, mágicas, místicas. Na bruxaria, o pentagrama representa os cinco elementos. Se ele estiver fora de um círculo, são só os cinco elementos. Se ele estiver dentro de um círculo, é porque é a crença dos cinco elementos com o todo. Se ele estiver para cima, é um símbolo feminino. Se ele estiver invertido, é um símbolo masculino. É o pentagrama que simboliza o masculino. Mas a representação do pentagrama é essa. É a união dos cinco elementos. E aí você usa ela para cima ou para baixo, com um círculo ou sem um círculo. Quando você quer, por exemplo, traçar um círculo mágico, o que é traçar um círculo mágico? É você estabelecer um lugar onde você vai fazer um ritual religioso. Então você limpa as energias daquele lugar e pede proteção aos deuses. É como se você estivesse dentro de uma bolinha de sabão e aquela bolinha cria um limite territorial para você poder fazer o seu ritual mágico. Então você, no final, normalmente você traça um pentagrama para selar aquele espaço sagrado e transformar aquilo num local onde o ritual pode acontecer. Na sua sala, no seu quintal, numa praça em qualquer lugar que você possa fazer isso. Aí quando você vai distraçar, acabou o ritual, acabou a celebração, você desfaz o círculo e você faz ao contrário o pentagrama. É isso. Assim, o pentagrama me remete de novo à ideia de sofrer o preconceito. Então, sei lá, você colocou o pentagrama em algum lugar, você deve sofrer algum tipo de preconceito. Sim, porque assim, a glória passou-se o pentagrama às bruxas do mal, ao satanismo, porque você pega um monte de banda de death metal e as pessoas usam lá o pentagrama imedido com o bode dentro. Os satanistas, que são pessoas que existem por aí, também usam, mas o símbolo que a gente dá para o pentagrama não é esse. Mas o preconceito, bem, você sai com o pentagrama na rua, as pessoas arregalam um olho deste tamanho e aí, de novo, vamos falar sobre o diabo. Porque o cara está lá quieto, mas todo mundo quer falar sobre ele. O pessoal gosta, o pessoal adora o diabo. É uma fixação sobre isso. Parece que as pessoas acreditam mais no diabo do que em Deus, mas aí é problema delas. Agora, falando de preconceito, me veio uma pergunta. Você sofreu... Você já contou a história lá do pessoal que tentou te converter, mas fora esse, teve mais alguma história de preconceito que você sofreu? Ah, tem. Tem histórias. Coisas brandas e coisas mais sérias. Por exemplo, na minha família, quando eu falei que eu era bruxo, meus pais arreglaram o olho. Não falam assim, não, você não pode... Até mesmo porque adulto não vai dizer para mim o que eu posso e o que eu não posso. Mas como minha mãe não sabia absolutamente nada sobre isso, meu pai tinha uma ideia muito errada sobre isso, né? Ah, cuidado, você pode estar fazendo alguma coisa errada. Você tem certeza do que você está fazendo? Se isso que você está fazendo não é algo maligno? Foi com muitos dedos que a minha família chegou nisso, mas eu notava que existia um medo por causa da ignorância muito grande. Hoje, meus pais super respeitam, né? Quando minha mãe se refere a mim como bruxa, ela sabe que eu sou um sacerdote. Demorou anos para ela entender que ser bruxa é ser um sacerdote igual um padre, um pastor, um rabino. Então, assim, hoje eu estou muito feliz porque mais de 20 anos depois eu consegui ter essa aceitação, essa receptividade com a minha família. Quando o meu livro foi lançado, por exemplo, meus pais estavam lá, né? Para mim foi uma coisa muito importante, foi uma conquista, né? Em relação a coisas mais violentas, eu faço parte de um coletivo ativista, que é o coletivo Mãe Terra, e em 2018 houve uma proposta política no pleito de 2018, e nós estávamos juntos envolvidos. Eu sofri ameaças, né? De pessoas que eram mais fundamentalistas de que a minha vida seria encerrada por causa disso. De que eu estava, assim, e não foi uma questão política, foi uma questão religiosa mesmo. Eu organizo aqui no Brasil também o Dia do Orgulho Pagão, né? É um evento que acontece há 21 anos aqui no Brasil. Desde 2002, eu e a minha esposa a gente organiza, a gente coordena. De 2001 a 2011 foi o Claudinei e de 2012 até agora é a nossa gestão. Em 2018, a gente foi realizar uma associação na Vila Mariana, um evento, e eu passei três meses anterior recebendo ameaças nas caixas postais de perfis fakes. Claro, né? Você tem que se esconder, né? Até que uma das duas pessoas acabaram usando o perfil para fazer ameaça, eu fui atrás, consegui identificar quem estava por trás daquilo, e aí quando você fala de lei, quando você fala de boletim de ocorrência, quando você fala de processo, o discurso muda. mas foram quatro meses muito tensos porque ameaçaram ir ao evento, estragar o evento, fechar o evento, cometer atos de violência, eu falei assim, não vou me rebaixar, não vou partir para a ignorância porque com gente assim você trata no rigor da lei. e fui atrás. E aí pedidos de desculpa, perfis que desapareceram, ah, você não processou? Não processei. Mas isso tudo aconteceu de fato. Mas você não processou mais pelo trabalho de processar? Infelizmente foi por isso. Ou você acha que, de repente, ia ter até um preconceito de ser talvez num pessoal e a minimizar o problema, talvez, a questão? Olha, isso acontece bastante. porque perfis falsos te ameaçando, aí você descobre quem está por trás. Esse cuidado não existe no Brasil. Esse tipo de investigação. Ontem, um rapaz morreu no hospital no Rio de Janeiro. Ele havia pedido para que a mãe de santo dele fosse estar com ele. Proibiram a entrada dela no hospital. E ele morreu sem receber ali um último contato com a sua própria religiosidade. Alguém vai ser punido por isso? Provavelmente não. Ninguém foi punido pelas casas de reza destruídas, ninguém foi punido pelos terreiros destruídos. Então, assim, é uma noção de que ah, mas vocês têm que insistir. Cara, às vezes, é mais fácil você conseguir um recuo e um pedido de desculpa. A pessoa mudou? Não sei. Mas nunca mais perturbou a gente de novo. Pelo menos. Mas veio com aqueles discursos, tipo, usando até aquelas coisas bem em céu, Deus Vult, né? Até isso teve no discurso de ódio que a gente recebeu. Nossa. Aí você imagina, né, que baixaria esse tipo de situação que é comum no Brasil. É. É. É complicado. É complicado. Ainda mais você que se expõe, né? Você, vamos dizer assim, você sempre saiu do armário ou você teve algum momento que você ficou no armário aí, vamos dizer? Eu pratico desde 99, né? A partir do momento que eu decidi seguir essa religião, eu nunca menti por causa disso. Trabalhei numa escola em que eu usava um martelo de Thor, como esse que eu estou usando aqui, acho que não vai dar para ver, no pescoço, e a supervisora da escola chegou um momento que falou assim, olha, eu preciso que você guarde esse símbolo. Mas por quê? Não, porque a escola é laica. Não, a escola é laica, mas metade das pessoas que trabalham aqui usam medalhinhas de santos, né? Ou os símbolos, ah, mas é porque... Aí eu apertei, você sabia que isso é discriminação, né? Você mandava embora. Aí eu descobri, porventura, que pais, né, de três alunos da escola que eram... Eu não vou usar, não vou... Eram neopentecostais que estavam questionando a influência que aquele símbolo trazia para a vida das filhas deles, do sexto ano do ensino fundamental, sendo que eu nem falava. Então, assim, como eu acredito que o Estado é laico e que a educação não tem que ter influência, quando me perguntam qual é a minha religião, eu sou corintiano. Se a pessoa entrar no meu perfil de qualquer rede social, vai saber qual é a minha religião. Eu escrevi um livro sobre bruxaria. Então, assim, não é algo que eu escondo, mas também não é algo que eu fico expondo para o mundo, até mesmo porque, se alguém me perguntar, eu vou responder, mas eu vou sair levantando bandeira e me engulam por isso. Não, é. Assim, não tem nada a ver no sentido assim. Você não precisa levantar a bandeira. Você não se omite, mas também não é o caso de ficar... Se não perguntarem... E aí, aquela questão que a gente falou da polarização, acho que essa foi a primeira eleição aqui no Brasil que eu vi as pessoas com medo de saírem vestidas de vermelho na rua. Pois é. Pois é. Então, assim, não dá para dizer que isso é uma polarização. Isso é uma violência. Então, imagina, se você segue com uma roupa vermelha com um pentagrama no peito, certeza que você tem um alvo na testa. Nossa, nossa. Pelo amor de Jesus. Que absurdo. Que absurdo. Isso, o seu nome, eu até tenho dificuldade de te chamar pelo seu nome bruxo. Como é que funciona isso? Porque você tem o nome bruxo, Tyrfang, Holly Dragon, como é que funciona isso? Você usa mais esse nome quando você fala do assunto? Como é que é que funciona? Assim, no trabalho eu sou o Thiago. Professor Thiago. Ponto. Para minha mãe eu continuo sendo o Thiago. Gente, meu nome é Thiago. Todos os meus amigos, todas as pessoas com quem eu me relaciono fora desses dois ambientes me chamam de Tyr. Cariosamente, Tyrfang como o Tyr. Até a minha sogra me chama de Tyr. Então, para mim, isso é vantagem porque muitas pessoas quando adotam a bruxaria como religião buscam uma identidade pessoal. É como se fosse o meu nome, a minha identidade social. Eu me reconheço como... É um nome que é assim, Tyrfang, a espada do deus Tyr. Holly Dragon, o dragão de Azevinho. Ah, porque o Azevinho é uma folha sagrada, o dragão está na mitologia. Tyrfang, porque é um deus que eu admiro muito, o deus da justiça, da guerra, da batalha e tal. Eu escolhi o nome para mim. Não deixei de ser o Thiago por causa disso, mas eu me identifico e me reconheço como Tyrfang. Então, acabou se tornando parte da minha identidade. Não é um Luiz Inácio Lula da Silva, uma Maria das Graças Xuxa Meneghel. Não alterei meu nome, mas é a minha identidade pessoal. É como eu me chamo e me reconheço. Mas por quê? Assim como, por exemplo, o Papa Francisco não chama Francisco e o Bento XVI não chama Bento XVI, o que não é uma coisa tão distante da realidade das religiões majoritárias, nós também temos essa ideia de buscar o nome que se identifique com a nossa prática religiosa. Ah, você precisa saber falar Tyrfeng? Não, me chama de Tyrfeng que eu estou maior felizão assim da vida. É porque eu estou com cuidado para te chamar ou não chamar de Tiago ou não chamar de Tyrfeng. Tyr, então, pronto. Tyrfeng está ótimo, Tyrfeng está fantástico, o Tiago não tem problema. Continuo sendo euzinho aqui. Maravilha. Bom, vamos falar agora então do seu livro, né? Você falou um pouco, vamos falar do seu livro que você está lançando também, da Bruxaria Urbana, Mostra bem no meio aqui. Bruxaria, a capa é muito bonita, inclusive. Gosto dessa ilustração aí. Bom, esse livro é um livro que tem uma história bacana, eu comecei a escrever em 2012, escrevi dois capítulos e guardei. Joguei fora um monte de arquivo do computador, mas esse continuava lá. Em 2020, pandemia, isolamento social, não dava para ir para o rolê, afinal de contas, não era só uma dripezinha. Eu sentei na frente do computador e falei assim, preciso fazer alguma coisa para manter a minha cabeça organizada. Peguei esse arquivo e falei assim, vou terminar de escrever isso. E aí, pesquisa vai, livro que eu já tinha lido, pega a citação, não sei o que lá, que eu construí o Bruxaria Urbana em 2020, mandei para a editora e eles me informaram que seria editado, quase morri do coração. Fiquei muito feliz com a história. Mas, Bruxaria Urbana é uma questão muito simples. Quando você fala de bruxaria e você lê sobre a bruxaria, é como se você só pudesse praticar a bruxaria no meio da natureza. É uma religião que entende que a natureza é sagrada. É uma religião que está ligada a ritos de fertilidade, de colheita, fogueira, aos elementos da natureza. Tem a crença nos animais xamânicos, totêmicos, que te protegem. Então, assim, muita gente acha que para ser bruxo você tem que morar na floresta, na fazenda, você tem que ir para o meio da cachoeira, para a praia, para uma praça florida, arborizada. Isso é só pensar mesmo, porque 90% dos rituais e celebrações que você faz é na sua casa. Ou é na sala, ou é no quarto, ou é na garagem. Então, isso dá um feio sensacional. Tipo, não, o bruxário natural você está celebrando na minha garagem, no meu quarto. Então, assim, a ideia é lembrar, buscar, ressignificar o lugar onde você está. E aí vem aquilo que eu falei no começo. As religiões da antiguidade eram praticadas na cidade. O Patesi estava no templo lá no Zigurati, dentro da Babilônia. Os templos de Luxor e de todos os outros no Egito estavam dentro da cidade. Os templos dos deuses estavam na urbe, estavam ali nas polies gregas. Então, assim, nós estamos num ambiente que também é sagrado. Se tudo é sagrado, tudo foi criado pelos deuses, pela deusa, a cidade também foi. Fomos inspirados a ter essas habilidades, adquirimos essas skills para poder fazer aquilo que a gente faz. Então, a cidade também é um ambiente natural. modificado, mas é um ambiente que passa por muitos problemas, muitas feridas, muita violência, poluição, um monte de coisa que acaba descaracterizando essa visão que a gente deveria ter do lugar onde a gente está. A nossa casa é um templo para nós, o nosso corpo é um templo, a nossa casa é um templo, a nossa cidade também pode ser. A ideia do Babilônia nasceu mais ou menos com essa pegada, um manual de práticas, rituais e ativismo mágico. Ativismo, sim. A partir do momento que você entende que a sua realidade não se trata só de você, e a partir do princípio que existe você, existe a comunidade, existe o todo, o que eu posso fazer para transformar essa realidade em uma realidade melhor? E aí vem o ativismo. Buscar curar os ambientes da cidade, buscar juntar as pessoas, buscar a coletividade. Todos os povos da antiguidade tinham essa sensação, essa noção de coletividade. A gente planta junto, a gente colhe junto, a gente caça junto, a gente se reúne para as refeições juntas, a gente vai para a guerra junto. Mudou a historinha, a narrativa? Mudou. Mas é a mesma coisa. Você tem um monte de ambiente urbano, praças, terrenos baldios, abandonados, que podiam o quê? Pôr esse alimento para as pessoas, podiam fornecer ervas medicinais para você fazer um chá, e até mesmo para você fazer suas poções. Então, você pode olhar para a cidade e buscar esses elementos. Você pode juntar a galera para um lugar onde tem muita violência para orar naquele lugar, para ver se a energia começa a se transformar para uma energia melhor. Você olha, por exemplo, o bairro da Liberdade aqui em São Paulo, no Brasil, que todo mundo acha que é um bairro oriental, é a China Town de São Paulo, e, na verdade, é um bairro de origem historicamente ligadas aos negros escravizados. O último pelourinho de São Paulo estava lá. Então, assim, é resgatar essa história porque, querendo ou não, é um bairro onde tem muita violência, onde tem uma desigualdade social muito grande, onde você vê o contraste ali do morador de rua com os prédios imponentes da região. O que você pode fazer? Pô, vamos juntar uma galera, vamos até lá, vamos fazer um trabalho mágico, religioso, vamos, vamos rezar, vamos tocar um tambor, vamos cantar. Ah, nossa, mas que coisa idiota, isso não vai funcionar. Se você parte desse princípio, você não pode nem querer ter uma prática religiosa, porque você crê na possibilidade da transformação. Ou é uma oração, ou é uma reza, ou é um cântico, ou é uma vigília no alto do monte, como os evangélicos fazem, ou é uma roda de dança, como os indígenas fazem, mas existem ferramentas religiosas que podem ser utilizadas para movimentar a energia e para curar os ambientes. Eu me inspirei muito numa bruxa americana chamada Starhawk. Ela é responsável, uma grande expoente da bruxaria dos Estados Unidos, ela é extremamente ativista, daquelas mulheres que nos anos 70 se acorrentavam na frente de usina nuclear nos Estados Unidos, que era carregada pela polícia arrastada, porque sentava e ficava sentada, que está sempre envolvida na questão das agroflorestas, da produção de alimento para todos, da independência, e é bruxa. Ela é ativista como um todo, então a obra dela sempre me inspirou demais. Aqui no Brasil a gente tem o Ailton Krenak, filósofo dos povos originários aqui, que tem obras maravilhosas perguntando e questionando que futuro que a gente quer. O amanhã não está à venda. Então, assim, como fazer para salvar o futuro das nossas crianças? Vai sair um livro dele agora em dezembro, o Futuro Ancestral, acho que é esse o nome, posso estar errado, vai ser lançado em dezembro, que tem essa pegada de o que a gente vai fazer. Então, assim, se eu acredito que é possível mudar, se eu acredito que tem meios para fazer, vamos lá, pôr a mão na massa. É um livro que traz exemplos de rituais, de celebrações, ou até mesmo do ativismo de ir para a rua, arrecadar comida, arrecadar alimento, arrecadar roupa, higiene pessoal, ajudar ONGs, criar uma associação no bairro para cuidar do seu quarteirão, do seu condomínio. Ah, isso vale só para os bruxos? Não, isso vale para todo mundo. A ideia é que você não precisa nem conhecer a bruxaria para ler o livro e para abraçar as propostas. Eu posso juntar aqui o pessoal da Assembleia de Deus com o pessoal do terreiro, do candomblé, um grupo escrito, e num dia só vamos todo mundo lá fazer uma oração. Vamos pegar essa praça aqui, vamos transformar num espaço sagrado, limpo. Vai rezar o Pai Nosso? Vai rezar o Pai Nosso? Vai tocar o ponto do orixá? Vai fazer um cântico xamânico? Vai fazer uma magia da bruxaria? Mas a ideia é essa, você trazer e buscar essa conciliação. É uma coisa que eu gosto de falar muito, tem muito mais coisa que une a gente do que separam a gente. Então, se a gente pode fazer junto, por que não? Ah, eu trabalho para todo mundo? O cara, eu trabalho de formiguinha, para você convencer o pessoal do condomínio onde você mora, a doar um quilo de qualquer coisa para doar já é difícil? Imagina sonhar com uma transformação na sua cidade e no seu país. Mas se você conseguir pegar um canteiro e transformar esse canteiro em algo sagrado, você já deu início a um processo que vai inspirar as pessoas. Caraca, falei bastante agora. Não, e assim, seu livro também também tem a prática também de ritual, não é? Tem, tem a prática. Tem práticas, por exemplo, para curar espaços que sofreram violência ao longo da história. Tem algumas propostas de como você pode fazer isso magicamente, religiosamente e coletivamente. De identificar os elementos da natureza na cidade, o ar, o fogo, a terra, a água, perceber o quão violentado esses elementos estão dentro do ambiente urbano e tem ali sugestões de como iniciar um processo de transformação. Não é só você limpar um rio, o Tamisa foi limpo, o Sena foi limpo, o Tietê está aqui destruído, coitadinho. Esse rio era sagrado, há 500 anos atrás, esse rio era sagrado para os povos que viviam aqui no Planalto de Piratininga, por exemplo, que é o antigo nome de São Paulo. Por que não tentar movimentar uma energia para que algo realmente aconteça para que se rio seja limpo, para que os espíritos da natureza que residem ali possam se fortalecer e, de repente, transformar a realidade. Então, a ideia é essa. E também tem a questão do ativismo. A gente fala aqui, tem muita gente que diz que a bruxaria é uma religião elitista, que vai ser bruxo, você precisa ter livro, você precisa ter... Precisa! Ler é fundamental para qualquer coisa. Mas a questão da desigualdade social não pode ser um fator que limite a sua prática, a sua crença. Então, tem um capítulo no finalzinho dedicado a o que eu chamo de bruxaria da quebrada. A bruxaria não está nos jardins, não está em perdizes, a bruxaria está aqui na Zona Leste, aqui está na periferia de Guarulhos. E como a gente pode fazer para ajudar uns aos outros nesse sentido? E eu dou até exemplos, por exemplo, de animais que são chamados totêmicos, xamânicos, que estão dentro da cidade de São Paulo. Muita gente gosta de falar assim, não, porque eu tenho um animal de poder que é um javali, que é um urso pardo, eu fico procurando um urso pardo no terreno baldio, né? Tudo bem que aí é fácil ver um urso preto de vez em quando. Aqui está aqui, aqui está o meu vizinho aqui. É tipo vira-lata caramelo, eu quero morar no Canadá porque eu quero ter um urso de estimação. Alguém anote isso aí porque isso vai acontecer. Mas aqui, cara, você tem Saruê, você tem Coati, você tem Onça Parda dentro da cidade, Jaguatirica, Papagaio, numa visão religiosa espiritualizada, esses animais eles trazem ensinamentos para as pessoas. Existe uma energia envolvida simbolicamente a esses animais. Vamos pensar que em Roma a loba era um animal ali totêmico, ajudou a afundar ali, amamentou Remo e Rômulo, então isso sempre esteve ligado e associado às culturas humanas. Por que não dentro da cidade? E por que não os animais que estão dentro da cidade? Não vamos ficar procurando um dragão mitológico, procurar um urso pardo gigantesco. Tem os animais aqui, o espírito desses animais podem ajudar a transformar aquilo que a gente vive. Então a ideia do livro foi essa, que é trazer um movimento, resgatar, buscar, juntar as pessoas para transformar o mundo que a gente vive. Muito bom. Repete o endereço onde o pessoal consegue encontrar o livro. www.editoralfabeto.com.br Entrou lá, colocou em lançamentos, já aparece de cara a foto do livro. Colocar Bruxelle Urbana na Amazon também já aparece, está lá, fiquei muito feliz, pense a criança feliz ganhando doce quando você abre a página a primeira vez que eu vi lá, fiquei, caraca, mas não estou na Amazon. Deixou feliz da vida, mas nesses dois endereços você encontra. e já está chegando nas livrarias aqui em São Paulo e pelo Brasil, já teve muita gente mandando story para mim, compartilhando, fiquei muito feliz. Se você comprar o livro, quiser comentar, manda lá no meu perfil do Insta, Tiffin de Holy Dragon, que eu vou adorar ouvir o que você tem a dizer, os comentários que você vai fazer. Muito, muito bom. Olha, vou falar uma coisa, por isso que eu adoro esse projeto aqui do Sem Freio, o que eu aprendi hoje, é isso, eu começo o programa aqui na ignorância total e aprendo um monte de coisa. Olha lá, o livro de novo, a mostra bem parada para não borrar. Bruxaria Urbana, olha aí. Muito legal. Dá uma folhada aí para mostrar para o pessoal. Dá uma... A contracapa aqui, essa ilustração é maravilhosa. Tem algumas ilustrações que eu ganhei de presente de alguns artistas aqui do Brasil, daqui de São Paulo, o Marcelo Scafi, deixa eu achar a ilustração dele, que acho que é uma das... É uma ilustração maravilhosa, que vai dizer um pouquinho muito daquilo que a gente está defendendo aqui. Eu perdido no meu próprio livro, olha só, eu vejo um de vocês. É a vida. tem algumas ilustrações aqui. Olha que legal. Esse capítulo aqui é o ativismo mágico, não tem local nem hora, rural, urbano, presencial ou virtual, pode acontecer em qualquer tempo, em qualquer hora, basta vontade, organização e ação. Essa ilustração aqui, eu gosto sempre de mostrar ela. Bem parada, fica bem parada. Olha aí. Ah, muito legal, hein? Ativismo mesmo. Vamos para a rua, vamos buscar... Não é só falar, só falar é fácil. Colocar a mão na massa, ir para a rua, praticar, que é difícil. A gente sair do nosso... Ninguém quer sair da zona de conforto, vamos falar a verdade. Porque a zona de conforto, muita gente lutou para estar ali. Mas, cara, o que a gente vai fazer para o mundo que a gente vive hoje com aquecimento global, com destruição ambiental, com guerra, com disputas absurdas políticas? Eu tenho filho. Você também tem filhos. O que a gente quer para o futuro desses carinhas? Porque quem decide o futuro deles são pessoas engravatadas, mais velhas, que estão no poder e que não pensam de como vai ser a vida desses jovens daqui 40, 50 anos. E, se a gente não fizer algo, eu vou ficar me sentindo como o primeiro-ministro de Tuvalu na COP, na última COP, que gravou um vídeo dentro do mar dizendo que a minha ilha está afundando e a gente vai desaparecer. Vocês vão me ajudar? Porque a culpa não é minha. Então, às vezes, a gente se sente dessa forma. Uma menina que toda sexta-feira ia com cartaz na praça das cidades e dizia que estou aqui para combater o aquecimento global. Quem imaginou que a Greta Thunberg ia chegar onde ela chegou com um protesto tão singelo de o que vocês estão fazendo com o meu futuro? Sim, sim. Nossa, é isso, é isso. Acima e embaixo. Bom, vamos então para as indicações de mídia, o que o pessoal pode consumir para conhecer mais. Você comentou lá da série, você falou que não tem nada a ver. Alguma coisa que seja mais realista, alguma coisa mais fundamentada. O que você indica? Falar de série de filme é complicado porque são muito estereotipados. Então, assim, eu posso indicar séries para vocês se divertirem. Nisso, de repente, aguçar a curiosidade a respeito. Tem um filme dos anos 70 que chama O Homem de Palha, The Wicker Man. Uh, rapaz, isso é maravilhoso. Esse filme é bacana por quê? Porque ele mostra uma tentativa de recriação de um culto ancestral que acaba se tornando um filme de terror. Mas é legal porque tem a construtoria que foi dada para o filme e foi uma construtoria de pessoas do paganismo. Do que poderia ser uma seita. E seita é sempre complicado. O Wicker Man é uma figura da tradição gaulesa onde eles queimavam dentro de um grande boneco de palha animais e um prisioneiro de guerra como uma oferenda aos deuses. Hoje no paganismo ninguém faz isso. Eu espero, né? É crime. Não vamos queimar os amiguinhos, né? Já fizeram isso durante muito tempo na Idade Média. Mas é um filme que traz uma referência bacana. A versão dos anos 70, porque é a versão nova com o Nicolas Cage. Pelo amor dos deuses, aquilo é uma abominação. Aquilo é um dos piores filmes que eu já assisti na vida, o remake lá. Não, assisto o original com o Christopher Lee, inclusive. Fantástica essa versão. E é meio musical, né? Então tem umas músicas, incríveis, assim. A bruxaria é uma religião muito musical. As pessoas tocam tambor, tocam maraca, cantam, dançam em círculo. Então isso é uma coisa real dentro da bruxaria. A gente realmente é muito festivo. É quase uma balada quando faz um ritual, uma celebração com bastante gente. Então acho que o que eu lembro agora para falar é o Rickerman, que eu acho o filme muito bacana. Ah, da magia à sedução. Aquilo é engraçado, né? Eu sou velho, vou pegar uma referência bem velha. Estou tentando pegar uma referência nova aqui para o pessoal não ficar procurando vídeo com VHS, que não existe mais, né? Posso indicar alguns livros também. Tem um livro muito bacana da Sorita Dest e do David Rankin, que chama Origens Mágicas da Wicca. Tudo isso que você me perguntou sobre de onde vem a bruxa voando aqui, Olha aí. Ela pega todas as referências ligadas à bruxaria prática da bruxaria hoje e busca na história medieval, moderna, de onde é que isso surgiu. Então é quase que um guia de referenciamento. Tem um outro livro muito legal que chama História da Bruxaria, Esse livro aqui tem uma primeira parte, ele é todinho histórico, tudo pode ser bruxaria, até os absurdos, e depois desmistifica. E a segunda parte fala da Wicca, da história da Wicca, da bruxaria moderna. E tem um livro fantástico que eu vou indicar, lógico, porque você nem precisa ser bruxo para ler, que é o Bruxaria Urbana. O autor é sensacional, chama Chilly Peng e Rolê Dragon. Inclusive, se você comprar, se você quiser conversar com ele, é super fácil no Instagram. Chilly Peng e Rolê Dragon, ele vai responder no direct. Tem que dizer informações? É bem lembrado. Eu ia falar assim, se o pessoal quiser te encontrar, fala com você, como é que faz? No direct do Instagram, é o lugar mais fácil. Eu respondo ali, bateu ali, eu estou respondendo. Como que te encontra no Instagram? Arroba Chilly Peng e Rolê Dragon. É o nome que está no livro, Chilly Peng e Rolê Dragon, é o nome do perfil. Deixa eu mostrar. Tá, procurar pelo seu nome. É pelo... Tá. Se você é Chilly Peng, tem quatro pessoas que aparecem. O Chilly Peng, do jeito que está escrito aqui na tela, só sou eu. E esse rostinho aqui simpático é inconfundível. Muito bom. É o jeito mais fácil de me encontrar. Se quiser mandar um e-mail para a editora também, porque eles me repassam. Mas acho que pelo Instagram fica uma coisa mais bacana. Não adianta eu falar aqui que quero juntar as pessoas, trazer uma coletividade e passar um e-mail que eu não vou ler e não vou responder, porque eu não respondo o e-mail de ninguém. Então manda no direct, eu vejo lá, cara, já te respondo na hora. Olha aí. Muito bom. Eu vou deixar os contatos também aqui na descrição. E tudo que a gente conversou está listado aqui nos comentários, na descrição. Então, livro, filme e todas as conversas também está listada na ordem aqui nos comentários, para a pessoa acompanhar mais fácil também. Muito bom. Muito bom, Tifeng. É incrível esse papo. E é isso. É o que eu sempre falo. É por isso que eu amo esse projeto do Sem Freio. Eu comecei o programa de hoje na total ignorância. Total. E, assim, olha o que a gente aprende. Olha o que... Foi incrível. Incrível mesmo, assim. E você vai voltar. A gente vai voltar. Vamos pegar outras pautas também. Com o pessoal que não sabe que você é professor de história também. Então, tem muita coisa. O que a gente pode falar? E dá umas sugestões de próximos temas. A gente pode resgatar aquele Sem Freio que a gente fez sobre a Ucrânia. Esse assunto continua. A guerra não acabou. Fizemos algumas previsões que podem ser destruídas ao vivo aqui. Primeiro programa. Eu não vi ninguém. A gente fez. Eu lembro quando o Dmitry convidou a gente, eu e o Marzoca. não tinha visto ninguém falando a respeito. Foi uma loucura para organizar aquela live. Foi maravilhosa. Foi no dia, né? A gente fez no dia que começou a guerra. Não foi ao vivo na Ucrânia, mas foi quase. Se quiser falar sobre... Inclusive, eu vou deixar também esse programa na descrição também para o pessoal assistir. Vale a pena, vale a pena. Foi incrível. E vamos depois. De repente, a gente combina. Vamos combinar em off outros assuntos também. Vamos marcar assim. Tenho certeza que o pessoal adorou. Incrível o papo. Incrível. Vão atrás do livro. Vale a pena. E é isso. Queria agradecer mais uma vez. Papo incrível mesmo. Crescendo. A gente cresce aqui. Olha, cada programa, quanto a gente cresce. É incrível. Por isso que eu amo assim. Eu amo fazer esse projeto. Eu faço esse projeto principalmente para mim. Eu quero que vocês venham junto com a gente aqui. porque é incrível a quantidade de coisa que a gente... De assuntos, de como a gente cresce hoje, por exemplo. Foi espetacular. Fico feliz com o convite. Aceito todos os próximos. Se vocês quiserem deixar a sugestão de pauta aí nos comentários, por favor, façam. Então, é um prazer enorme estar aqui. Estamos aí separados por o hemisfério, mas parece que a gente está do lado conversando. E vocês que estão aí assistindo, que ficaram o programa inteiro assistindo, olha que maravilhoso. Muito obrigado pela audiência. Obrigado por curtir e compartilhar. É o canal do Dmitri. Acho fantástico a gente dar suporte para esse projeto. Espero vocês lá no podcast Política e Religião Futebol Clube, que vai ser resgatado. Todo mundo me falou assim, se passar do décimo programa, vai, vai. Eu fui até o décimo terceiro e deu uma parada, mas ele está voltando. Só para ir do contra. Só para contrariar. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Foi fantástico estar aqui com vocês. Obrigado, Dmitri, pelo convite. Espero vocês. Vai voltar. Vai voltar em breve. Só repete, então, o nome do seu podcast. Como é que é mesmo? Política e Religião Futebol Clube. Está no Spotify. Em breve, vai para o YouTube também. Vai no YouTube também. Vai estar em vídeo também. Vai. Acho que o meu programa de volta e retorno vai ser direto no YouTube e aí eu vou subir ele para o... Mas aguardem que... É só ir para lá que eu vou estar falando a respeito disso. Muito bom, muito bom. É isso. Queria agradecer mais uma vez. Incrível o papo. Pessoal, chegou até aqui. Lembra de dar um like aí para a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação. Aquele papo todo de YouTube. É chato. É chato a gente ficar falando. Só que tem que falar, pessoal. Isso é muito importante. O YouTube não recomenda. Então, vocês precisam fazer a parte de vocês, sim. Dá o like. O YouTube entender que vocês gostam do conteúdo e continuar recomendando para vocês e para pessoas de perfil semelhante aos seus também. Então, é muito importante mesmo. É isso. Cheers. Mais uma vez. Incrível. Valeu, pessoal. E até a próxima. Hasta la vista. E aí